ou o Will, não sei quem tá, deixar eu dividir minha tela. Ah, consegui. Tá ótimo. Isso, agora você já pode compartilhar. Agora eu vou dividir com vocês. Tá todo mundo enxergando aí? Se tiver, coloca um sim ali no chat, que aí a gente sabe. Tá a ver? Tá todo mundo vendo? Então vamos lá. Vocês estão enxergando a tela e estão me enxergando aqui também, né? Tá bom. Então eu vou colocar a tela, que é pra gente ver algumas imagens contando essa história. Eu acho que fica mais fácil da gente visualizar, né? E é bem isso que a Anny falou mesmo. A partir do momento que a gente decide, por exemplo, sair de uma outra cidade, fazer alguma movimentação, sair da zona de conforto, o quão difícil é pra gente e qual foi a trilha que, no meu caso, eu trouxe. E no meio dessa história, eu queria levantar um fato que foi muito importante na minha vida, que eu acho que serve também pra todo mundo. Vou dividir um pouco a minha experiência, mas a mentalidade de sucesso, que é o que a gente chama de mindset, né? Qual é a mentalidade de sucesso? E qual é a mentalidade de sucesso de mulheres que hoje são inspiradoras no mercado de trabalho, que estão fazendo acontecer, né? Que é muito mais difícil, a gente já sabe, pras mulheres do que pros homens. Então, tem um estudo famoso de um livro da Carol Dweck, que se chama Mindset, e aí eu baseei nisso pra colocar aqui pra vocês hoje, tá bom? Então, mentalidade de sucesso das mulheres inspiradoras. Como é que começou? Deixa eu ver, se eu der o Enter, ele vai normal? Ah, vai. Então, tudo começou lá em Belém do Pará, como a mãe me falou. Lá em Belém do Pará, uma pequena garotinha, que vocês estão vendo aí no colo da mãe, nasceu há uns 36 anos atrás. E como toda garota, eu era a primeira filha, né? Foi a primeira filha, tenho mais um irmão. A mãe sempre criou, e é essa época de uns 30 e poucos anos pra trás, como aquela geração que a gente chama de hoje super elogiada, né? Tudo que fazia era maravilhoso. Ai, eu quero fazer tal coisa. Nossa, que lindo, né? Então, eu sempre tentava me provar de que eu tava fazendo alguma coisa maravilhosa. Então, eu trazia umas obras de artes, assim, pra minha mãe. E valorava também, né? Eu falava assim, e aí, mãe, quanto que você dá nessa obra de arte? Um e cinco anos, mais ou menos. Falou, nossa, essa obra de arte é maravilhosa. Falei, é que bom que você achou maravilhosa. Eu usei um pouco das suas sombras, da sua maquiagem, pra conseguir concluí-la, né? E assim foi indo essa geração super elogiada. E aí, eu cheguei no mercado de trabalho com essa mesma percepção. Afinal, era aquela pessoa, né? Que conseguia fazer tudo, que era maravilhoso. Porque a mãe tava sempre lá dizendo, olha, que coisa maravilhosa. E eu decidi ir pro mercado de trabalho do comércio internacional. Porque eu falei que eu queria viajar o mundo. Que eu queria conhecer o mundo. E pra conhecer o mundo, eu comecei primeiro como despachante aduaneiro. Lá em Belém do Pará é muito forte a Vale. A Vale do Rio Doce, que é a antiga Vale do Rio Doce, hoje é o Grupo Vale. E lá, pra você começar, em comércio exterior, é muito forte a parte de liberação de cargas. Então, eu comecei como despachante aduaneiro. Na verdade, auxiliado, auxiliado, despachante aduaneiro. E depois eu fui crescendo em cima disso. Pra quem não sabe, é o pessoal que libera a mercadoria que chega de fora do Brasil. Ou que vai pra algum outro país. Só que o cenário que eu me deparei foi mais ou menos esse. Então, eu tinha uns 17 anos, uma menina no mercado de trabalho. E a maioria da galera que trabalhava junto lá era masculina. Era um mercado bem masculino. Mas a garota ali, né? Tava se achando e continuou. Agora, igual como eu, eu tenho a tia Tereza. Possivelmente você tenha algum tio, ou alguma tia, ou algum, não sei, um irmão. Que sempre vai te trazer um pouco pra realidade, né? Que vai olhar pra você e vai falar assim, hum, não sei se isso vai dar certo não, né? Hum, sei lá, será? Você traz uma coisa positiva, você traz uma informação e fala, hum, não sei, né? E aí, foi quando a minha tia Tereza começou a se envolver bastante na minha parte profissional, né? Tia, nossa, eu fui promovida pra tal coisa. Ela, hum, será que isso aí é bom tirar o certo pelo duvidoso? E eu me agarrei nessa frase aqui, tá? Em inglês, mas eu vou falar pra vocês. Que é, as vozes negativas que te rodeiam dizendo que você não pode são as mesmas que fazem você dar a volta por cima e dizer, me observe. Daí, eu levei isso como premissa em tudo que acontecia, né? Eu virava e falava assim, ah, é? Então, me observe. Pra crescer no mercado internacional, não dava pra ficar em Belém, né? Você tinha que ir pra um próximo passo. Então, os grandes centros comerciais eram de São Paulo, que você tinha as principais organizações, as principais importações e exportações. Eu falei, é, então, com 20 anos, eu decidi vir pra São Paulo pra fazer, estudar um pouco mais e conseguir caminhar minha carreira, porque ali eu tinha ficado alguns anos já trabalhando, como diz, bastante zoneiro, tinha crescido lá dentro e vim pro mercado. Nessa época de 17 anos, já era bem complexo, né? Você chegar e trabalhar num campo majoritariamente masculino, sendo uma menina de 17 anos. Então, era bem complexo, né? Você pedir pra um caminhoneiro, por exemplo, pra subir o seu container, que na época eu trabalhava pra uma organização, tinha que subir o container e falar, moço, por favor, suba o container. O moço vai levar pra mim e falar, moço, vou subir o container pra essa mocinha aí, pra essa menina aí. Eu não. Falei, moço, por favor. Ai, gente, eu posso até falar de... Imagina a cara dele, que era uma menina, uma menininha, falando, né? Uma grelhinha, no meio de um... Demais, demais. Suba, por favor, o coisa. E aí, ele estava, ele ficou. E eu falava assim, moço, por favor, né? Minha mãe tinha ensinado, por favor, coloque o container em cima do caminhão e assim. Aí eu comecei a aprender um pouco de marketing pessoal, que é, né? Moço, por favor, coloca essa... Aqui em cima era essa... Aí, pronto, as coisas começaram a funcionar. Aí você falou a mesma linguagem e todo mundo se entendia. Não se entendia, porque daí o que eu comecei a ver? Que eu tinha que mostrar isso pra poder tentar ser respeitada ou alguém me ouvir. E aí começou assim. Bom, mas aí saí de Belém do Pará, vim fazer o estudo aqui em São Paulo, como muita gente faz. E aqui é um polo. Eu vi que muita gente tem aqui no chat, eu vi que tem gente do Piauí, né? Tem de Pernambuco, tem de Recife, tem de São Paulo. Então, geralmente a gente faz algum tipo de movimento, dependendo da profissão que você tá, com a cara e a coragem, pra conseguir dar um passo a mais, crescer profissionalmente. Eu não tinha contatos aqui pra poder eu conseguir construir alguma coisa, mas eu sabia que era uma cidade de muitas oportunidades. Então, eu vim com a cara e a coragem na época e achei a cidade de pedras, né? E aí, o que que você faz? Liguei pra tia Tereza. Tia, tô pensando em ir pra São Paulo. Vou lá fazer mais estudos. Eu vou conseguir um trabalho legal. Ela é minha filha. Você tem certeza? Eu vi na televisão. Ali eles colocam fogo em ônibus. Tem certeza? Eles chamam o pão careca de pão francês. Tem certeza? E aí, eu virei pra tia e falei, me observe. E aí, fui seguindo. Só que na... Quando você começa no processo, por exemplo, de achar uma profissão, eu me deparei com o seguinte. Eu tinha 20 anos, 21, 22 anos, acho que por aí. E eu tinha, desde os 17, trabalhado. Então, eu tinha bastante experiência pra que eu tava concorrendo. E numa vaga, onde a maioria eram homens que competiam junto comigo ali. Então, geralmente, eu era menina de menos idade que tava competindo por uma vaga. Então, o primeiro problema... Agora tá me ouvindo? Pronto, voltou Então, e aí o que acontece? Quando eu cheguei em São Paulo e eu consegui um emprego Eu consegui dentro da área que eu queria Que era o comércio internacional Daí foi a possibilidade de crescimento Porque eu consegui conhecer um mundo Através de várias marcas diferentes Que me deram essa possibilidade Eu trabalhei desde a indústria farmacêutica Cosmética, alimentícia Mas sempre fazendo comércio internacional Ou a importação ou a exportação E aí eu me dediquei mais do que nunca pra isso E começou a minha trajetória de conhecer o mundo Através do meu trabalho Durante esses 18 anos Eu pude visitar mais de 30 países Então, desde a Árabe Saudita Emirados Árabes Itália E assim foi indo E eu fui me expondo Mesmo com muito medo Isso foi acontecendo E eu tinha que subir em palco Vender produto Falar Enfim Só que aí O que eu fui percebendo? Quanto mais eu crescia na minha profissão No mercado internacional Nas mesas de negociações Menos mulheres eu via Nessa negociação Então Era muito comum Até eu ser a única mulher Numa rodada de negócio Começou a ficar habitual E quanto mais crescia Menos mulheres eu via E aí eu comecei a ser Uma das poucas que estavam ali O que que acontecia Pra aquele movimento Todo existir? Por que que eu tava ali E muitas outras não estavam? Então eu fazia uma missão empresarial Com o governo do Brasil Com China Com outro país E eram 50 empresários E 3 mulheres 50 empresários E 6 mulheres Por que que eram tão poucas? E por que que eu tava ali? E eu comecei a me deparar Com vários comentários Daquelas piadinhas Que hoje já não A gente já não ri mais Não tem mais graça Que é tipo assim Ela tá aqui porque O chefe tá pegando ela Por isso que ela tá nessa posição Por isso que ela tá viajando o mundo Ela tá aqui Porque Ela é Uma Uma mocinha novinha Por isso que ela tá chegando aqui Ela não tem capacidade Deram pra ela isso E começaram a subjugar Se eu tinha O talento Ou O mérito De ter ralado muito Pra conseguir chegar ali E aí você vai escutando isso E vai começando Por que que acontece isso? E eu comecei a investigar Alguns pontos Né? E aí a gente começa a perceber Que o que? Que as mulheres São mais da metade da população E se a gente para pra pensar Talvez até você Que tá escutando aí São 40% dos lares brasileiros São sustentados por mulheres hoje Né? Talvez seja até você Que de repente tá aí Com pouca idade Mas sustentando a tua casa Já fazendo acontecer Né? Só que elas São metade dos empreendedores Hoje no Brasil E se a gente parar Pra analisar um pouco Então vá Beleza As mulheres Têm mais tempos De estudo Do que os homens Em média 8 anos O homem 7,5 Mais ou menos Então elas estudam Mais até E se a gente falar De mesma função Em cargos iguais As mulheres Elas ganham Em média Menos de 28 a 30% Do mesmo salário Se você colocar Homens e mulheres Numa mesma função E aí Você pensa o seguinte Quantas são as mulheres Hoje líderes No Brasil Né? Se você parar Pra analisar É tão ínfimo O número Que não chega nem Nos índices É 8% Se você tira as herdeiras Cai pra 2% E aí Falando de se levam Né? Cargos de presidente De empresa E aí É tão baixinho Que não entra nos índices Pra você fazer Uma comparação Curta A Noruega Ela tem 42% De mulheres Na liderança Então a gente Começa a analisar isso Eu falei Poxa, caramba Tudo isso, né? E aí você para Tem um evento global Que se chama Foro Econômico Mundial Que acontece uma vez No ano Que vai todas Aquelas figuras Famosas, né? Vai o O Barack Obama Vai em Davos Que acontece Pra discutir Alguns assuntos Pertinentes ao mundo Que são interessantes Pro crescimento Da humanidade Dos negócios Como o mundo Como um todo E um dos aspectos Que a gente fala muito É sobre o Gender gap Que quer dizer Gap de gênero Distanciamento de gênero Entre homens e mulheres No mercado E aí Quando você analisa A tabela De quem tem lá em cima Com menor Com a menor Distância De De gênero Entre homens e mulheres No mercado A gente vê Todos os países europeus Lá Então você vê Noruega Você vê Irlanda Você vê Suécia Enfim E aí você vê Que são todos os países Europeus Que tem menos Disparidade De homens e mulheres No mercado de trabalho Vou falar Ah, Gelo Você está vendo aí No global Vamos para a América Latina Na América Latina A gente tem mais possibilidade De ver um número melhor Aqui no nosso Brasil, né? Então vamos para a América Latina Quando a gente chega Na América Latina O ranking A gente vê Nicaragua Barbados Costa Rica Cuba Aí quando você vê Cuba Você já começa a descer ali Não está vendo ainda o Brasil Aí você já acha estranho, né? Então o Brasil Hoje Ele está estagnado Desde 2011 Por nenhum tipo De política ativa Relacionada A gênero No mercado Como um todo E está E está na 95ª posição Abaixo, por exemplo De Iraque Para você ter uma ideia E aí Por que que isso é importante A gente falar? Por que que foi importante Eu ir atrás dessas informações? Porque com isso A gente entende Beleza, Gelo Que é justo Homens e mulheres Estarem iguais No mercado de trabalho Beleza Mas vamos tirar Que é justo Se merece Se não merece Vamos deixar de lado Isso E vamos para os números Se a gente for pensar Numa equidade de gênero Ou seja Homens e mulheres No mercado de trabalho A gente teria Um aumento de PIB No mundo De pelo menos 28 trilhões de dólares Em sete anos Ou seja São economias de América Junto com China 28 trilhões É muito dinheiro, né? E no Brasil Seria mais ou menos 850 bilhões Se a gente falasse Incremento Tendo Mais diversidade Dentro do Mercado de trabalho Para a gente fechar Esse distanciamento Entre homens e mulheres No mercado de trabalho A gente está falando De 108 anos De acordo com esse estudo, né? Está mais até hoje Porque saiu um novo report Que eu não consegui Pôr na apresentação Mas são mais de 108 anos Globalmente Para a gente falar De salário Entre homens e mulheres A gente está falando De 202 anos Então se com esses números A gente está vendo aqui Imagina no Brasil Aí eu nem fui atrás De ver os números No Brasil Porque eu já fiquei Bastante triste com isso Porque eu queria Que pelo menos A minha filha Que hoje tem 4 meses Ela pudesse enxergar Uma situação diferente Quando chegasse No momento dela E por que é importante A gente estar falando isso Para o mercado de trabalho? E é importante A gente estar falando isso Para o mercado de trabalho Para homens e mulheres E não é só um assunto Pertinente a mulheres Ou falar só com mulheres Só com mulheres Ter grupo de mulheres É maravilhoso Por que? A gente consegue Fomentar isso Se ajudar Fortificar Mas os homens É importante também Estar nesse diálogo Estar nessa conversa Porque são eles Que tem já A maior parte Desses anos Todos à frente De negócios De liderança Então eu lá em Belém Do Paracão Tinha 17 anos Quando eu olhava Para o topo Eu via geralmente Um homem Branco Administrando uma grande Corporação Onde eu trabalhava Por exemplo Quando eu estava lá em Belém E eu queria Alcançar aquilo lá O que começava a fazer? Eu coloquei um óculos Começava a me vestir Com terno e gravata Gravata não Mas terninho sim E aí começava A falar igual Ter aqueles comportamentos Por quê? Porque quem está no topo E está ganhando bem Está ali O que eu vou fazer? Vou fazer isso também E é muito por esses números Que a gente está vendo Então é uma questão Que eu queria colocar aqui Que é A gente fala às vezes De meritocracia no mercado Meritocracia É aquele lance De Quem merece Está ali Quem merece Está ali Você ganha O salário que você ganha Ou você tem O carro que você tem Porque é merecido Mas para quem estudar Um pouquinho Sabe que essa questão De meritocracia Que na verdade É um nome grandão Para exemplificar isso Ela não é válida Porque a gente sai De condições diferentes Homens e mulheres Eu estou falando Em questão de gênero Fora outras Outras situações Que a gente sabe Não só de gênero De raça De questão Da população mesmo Da sociedade Como ela foi dividida Tem vários esquisitos Mas falando especificamente De gênero Que são anos De trabalho A gente sabe Que se você coloca Homens e mulheres Na mesma posição De largada A mulher tem a questão Do gênero Porque ela é mulher Que puxa ela mais Para trás Nessa corrida Porque na sociedade Se colocou Que ela Que é responsável Por exemplo Se você tem um filho Que toda responsabilidade Em relação àquilo É sua E não dividida Entre o marido E a esposa Por exemplo Então Ela vai fazer O trabalho dela Ela vai chegar em casa Ela vai cuidar da casa Ela vai fazer a comida Enfim E aí ela acaba Sobrecarregando Porque tem todo Esse quesito Do gênero Ali Percorrendo Eu não estou conseguindo Ver o chat Para ver se vocês Estão interagindo aqui Será que eu consigo Colocar As perguntas Para eu ver Control Alt Acho que não Eu vou seguir aqui Se tiver alguma coisa Você abre o microfone E me fala Tá a ver Então Esse quesito É importante A gente analisar Porque A mulher entrou No mercado de trabalho Depois da revolução Industrial Teve várias revoluções Durante o mercado De trabalho E ela entrou Num período Onde Começaram as indústrias E as mulheres Muitos homens Teve a guerra Muitos homens morreram Precisavam de mão de obra E também precisavam De mão de obra Para as grandes indústrias Estavam bombando E aí colocaram Mulheres e homens No mercado de trabalho Quando colocaram Mulheres e homens No mercado de trabalho Elas entraram Com o valor agregado Menor Ganhando menos Com mão de obra barata E isso permeou Uma história toda Que hoje ainda A gente vê reflexo disso E toda a estrutura Da nossa sociedade Colocou algumas premissas Por exemplo A questão da maternidade Que é uma coisa maravilhosa Imagina você gerar Um ser humano Você ter E um papel Como se fosse Um papel inferior Um papel que não é Muito bacana E aí Tudo isso Hoje Desenrola No que a gente tem De sociedade De uma mulher No mercado de trabalho Hoje Então hoje O mercado Ele não está preparado Para receber mulheres Mães Por exemplo No mercado de trabalho Na licença maternidade Você tem só Licença maternidade Ou seja A empresa que você está Ela vai avaliar Que a mulher Tem um custo maior De mercado Do que um homem Porque a mulher Vai ter o filho E aí se julga Que ele tem Licença maternidade Eu vou ter que pagar mais Enfim E aí ela tem Um custo maior Naqueles países Que eu mostrei Para vocês Que são ali Da Europa Que eles tem Mais políticas Ativas Voltado Para mulheres E homens No mercado de trabalho Eles colocam Algumas premissas Assim Homens e mulheres Têm o mesmo licença Tem o mesmo licença Paternidade E maternidade Então o custo homem É o mesmo E ele é obrigatório Então não tem nem aquela opção Do marido virar e falar assim Olha Eu tenho a opção De continuar trabalhando E você ficar com uma criança Então você fica com a criança Porque já é uma premissa Da sociedade E eu continuo trabalhando Então geralmente Quando você olha Os índices de trabalho Você vê que até O que existe De trinta e poucos anos Quando a mulher Decide ser mãe As mulheres estagnam No mercado de trabalho E os homens Crescem geralmente Porque a estrutura Está formada para isso Então No quesito De correr atrás A gente tem que primeiro Se interar Que hoje Historicamente Isso acontece Então para se provar Você tem que provar Duas Três vezes mais Para você conseguir Alcançar Uma carreira E galgar A gente precisa entender isso Porque esse é um viés De gênero Que acontece Na nossa mente Mesmo se a gente Pensar muito O que é um viés De gênero? Um viés de gênero É quando Vou voltar um pouquinho Para depois falar O viés de gênero É quando Você tem que pensar Muito rápido Sobre o assunto A gente hoje em dia Está bombado De informações E eu tenho que fazer Uma decisão simples E rápida Com o que eu tenho De premissa Da minha vida histórica E aí O que o nosso cérebro faz? Ele pega tudo Que você processou Durante sua vida E toma Decisão rápida Voltado com aquilo Que você tem No seu HD ali Formatado Com todas as informações E muitas vezes Isso Quando a gente julga Rápido Assim A gente Acaba errando Nesse julgamento Porque a gente Analisa Essa questão Histórica Rapidamente Então por exemplo Se eu falar De liderança Em qualquer Ambiente de trabalho Eu vou falar A pessoa tem que ser assertiva Ela tem que ser Racional Ela tem que ser Líder Ela tem que ser Enfim Quando você pega Essas palavras Você associa Muito mais facilmente Com um homem Do que com uma mulher Se você falar Ah Mas a característica Tem que ser Emocional Tem que ser Participativa Ela tem que ser Mais intuitiva Ela tem que Aí você associa Muito mais rápido Essas características Para mulheres Do que para homens No modo geral E aí O que acontece A gente acaba Subjugando Que as lideranças Por exemplo Elas são mais Apropriadas Para o homem Do que para uma mulher E a gente Acaba julgando Aí você vai falar Poxa Agel Mas eu conheço Um monte de amiga minha Que toca o pau Em cima das mulheres Fala um monte E tudo Mas por que acontece isso A gente acaba julgando Tanto mulheres Como homens A gente acaba julgando Numa expectativa Que a gente tem Relacionado A determinado gênero Então eu tenho Uma expectativa Do que aquela pessoa Tem que responder Eu quero muito Que ela seja líder Que ela seja Assertiva e tal Mas na hora Que ela se manifesta Desse jeito Sendo uma menina Aí eu vou falar Nossa Como você é general Nossa Como você é grosserona Mas se é um homem Fazendo isso Eu vou achar Que é maravilhoso Que ele está exercendo O papel da liderança Por exemplo Então às vezes A gente tem que parar Um pouquinho Analisar Eu poderia passar Um bom tempo Falando só Sobre viés de gênero Mas é legal A gente falar um pouquinho Para ter um entendimento Do que isso acontece Para quando eu estiver Nesse mercado de trabalho Sendo homem Sendo mulher Esse subjulgamento Que eu faço E é inconsciente É um julgamento Que eu já faço Rápido Porque é tanta informação Que eu colho Que eu colho Essas informações Rápidas E jogo Então eu tendo Conhecimento disso É o primeiro passo Para saber Olha Eu posso estar julgando Alguém Ou eu posso Estar sendo julgado E de que maneira Eu posso conviver Esse o melhor Dentro do ambiente de trabalho Quando eu fui vendo Esse cenário Na minha vida Quanto mais crescia Menos mulheres Eu via no mercado de trabalho Eu comecei a procurar Algumas mulheres Para saber O que acontecia E aumentar O meu relacionamento De mulheres Porque todo O meu relacionamento Que eu tinha Era totalmente masculino Então o meu trabalho Era vários empresários Era negociação Com homens Equipe Tudo era muito masculino Então foi quando eu encontrei Sonia Hesse Para quem não sabe Ela fundou Aquela marca de camisas Que se chama Duda Lina Que é coloridinho Talvez algum de vocês Devem saber Que ela falou o seguinte De braços cruzados Ninguém cresce Nem como pessoa Nem como família E nem como país Eu falei Vou buscar mais mulheres Então para eu saber Um pouco mais Aí eu conheci Carolina Sandler Que fez o primeiro site De finanças femininas Do Brasil Foi o Best Seller Era uma menina De 27 anos Já tinha mais um milhão De visualizações Na internet Falando de finanças Para mulheres Poxa Que legal E aí A gente Dispersa comentários Luísa Leandra Trajano Que montou Que herdou O magazinho Luísa Que é da família dela E ela falou o seguinte Alguns são protagonistas E faz sua história acontecer Ao passo que são espectadores E permanecem Esperando que algo aconteça E você? Você é espectador Fica olhando Que algo aconteça Ou você vai lá E faz Aí você fala Ah, Gil Mas se a Luísa Leandra Trajano Então tá bom Eu te falo de Claudia Sandler Ela foi a primeira A assumir uma posição De liderança Dentro de companhia aérea No Brasil A primeira E ela fala o seguinte O primeiro passo Para avançar É encarar os obstáculos De maneira positiva Então Eu tenho um obstáculo O que eu faço? Eu travo com medo Lembra da Tia Tereza Que você deve ter Algum tio Alguém que também Te puxa ali As vozes que te circundam Dizendo que você não pode São aquelas mesmas Que você faz você virar E falar Me observe E aí eu lembro isso Como um mantra Daí tem uma amiga pessoal Dani Bortman Né? Que ela É Ela tava fazendo medicina Na No interior de São Paulo O pai dela é Neuro Né? E ela foi Saiu com os amigos Tava numa casa Morando com os amigos No interior Pra fazer a faculdade E Um Um rapaz Embriagado Bêbado Bateu no carro Que ela estava Ela acabou Batendo Quebrando o pescoço E ela ficou Uma moça Tetraplégica Talvez Alguém já conheça Mas o caso dela Foi acompanhado Pelo Fantástico O pai dela Levou pra ela Pra fazer o primeiro Experimento de célula tronco No Brasil Que foi Fora do Brasil Ele acompanhou Mesmo contra Todo mundo Criticando E ela por vezes Ela tem uma história Muito bonita Por vezes Com aquela situação toda Ela não queria mais viver Ela pediu várias vezes Pro pai dela Que ela não queria mais viver Só que Ela acabou achando O propósito No meio de tudo isso Ele pediu Só mais um pouquinho Filha Mais um pouquinho Se não der certo A gente segue Porque era muito difícil Ela passar por aquele processo Ela acabou se formando Foi a primeira Mulher a se formar Em medicina Na situação dela Como tetraplégica E hoje Ela faz um trabalho Lindíssimo De inclusão De outras pessoas No mercado de trabalho E também Dá palestras E fala sobre A trajetória dela Incentivando E segue uma vida Muito bacana Todas essas pessoas Elas acabaram sendo Colocadas nesse livro Dicas de Mulheres Inspiradoras Então eu levei Algumas amigas pessoais Que hoje em dia Acabaram ficando Até famous A Dani É uma delas Que eu conheci Na minha vida pessoal Mas acabou Entrando no livro também Tinha a primeira poetisa Que desenhava Com a boca A Sonia Reza A Luiz Helena Trajano Enfim Na época Eu chamei Uma outra amiga Para me ajudar No livro E coletar as informações E a gente fazer Ele acontecer E E aí de novo Liguei para Belém do Pará Falar com a tia Tere Falei Tia Você não sabe O que aconteceu Tem uma história Aqui de um livro Que é maravilhoso A gente vai lançar Com um monte De mulher Power Grow power Ela grow o que Minha filha Eu grow power Grow power Para a gente alcançar O mundo E fazer acontecer Ela falou Minha filha Você mal saiu De Belém do Pará Você já quer Ser grow O pau do que Minha filha Não dá Para você fazer Essas coisas Com essas pessoas Você não conhece direito Você não sabe O que vai acontecer E aí Que foi o que eu falei Me observe E aí Nesse Nesse caso Não sei se aqui Acho que aqui Dá para a gente ver Será que tem um play aqui Vocês estão vendo aí Ou sou eu Queria dar o play Não está aparecendo Para a gente Play Poxa Acho que fui eu Que fiz errado Eu queria dar o play Não sei se é o meu Não sei se eu consigo Gente Como eu estou dividindo A tela Ele não volta Mas beleza Eu vou passar então Mas Deixa eu ver É Não vai Beleza Então Mas aqui É um videozinho É um videozinho Curtinho Do Do Jô Soares Abrindo o programa dele Falando do livro Mulheres Inspiradoras Que foi o livro Onde juntou A Mulherada Toda Inspiradora Que são mais de 38 mulheres Desde grandes líderes Do Mercado Do Mercado A Poetisa Que Debatiam sua história Falavam sua história No momento que era de maior crise No Brasil Não era uma crise igual hoje Que a gente está vivendo Dessa pandemia Que a gente chama de pandemônio Mas era uma questão De crise econômica Muito grande E ali a gente mostrava Mulheres maravilhosas Fazendo as coisas Acontecerem ali E agora Em que elas tinham O livro Ele bombou Depois o Jô Soares Foi para o Faustão Depois entrou Novo CSA Como um dos melhores livros Para se ler Foi recorde de público Da Livraria Cultura Do Iguatemi E aí Esse foi o lançamento Então Várias mulheres Apareceram Por lá E foi crescendo E aí eu fui conhecendo gente E apresentei Programa Jovem Pan Da Gazeta Foi então que surgiu a ideia De eu fazer a confraria Mulheres Inspiradoras Isso em 2015 E aí Quem que também estava De Belém do Pará Aqui em São Paulo Anny Williams E a gente se conheceu Numa das Num dos bate-papos Que teve sobre o lançamento Do livro Que a gente fez Na Em Campinas Em Campinas E aí foram várias mulheres Inspiradoras A gente foi debater Sobre as mulheres Lá em Campinas E a gente se conheceu lá Já tinha escutado Da Anny antes Falei Ah não acredito Você é Anny Você é de Belém também E a gente se conheceu E eu já tinha Um grupo no WhatsApp Que a gente tinha começado A fomentar E eu queria muito Conseguir Juntar essa mulherada Para eu conseguir Entender Que momento era aquele Que estavam me chamando Tanto para palestrar Sobre mulheres Fazer um monte de coisa Mas eu me sentia Meio fake Meio falciane Por quê? Porque na minha trajetória De mercado E de trabalho O meu relacionamento inteiro Era masculino Não era feminino Aí eu falei Anny Estou pensando De a gente fazer um encontro Já tem vinte e poucas mulheres Você pode participar Você quer fazê-la Não, eu só quero Como você pode fazer aqui E a gente faz E aí a gente fez Essa primeira confraria Das mulheres Exigiradoras A gente falou Sobre violência Contra a mulher Numa roda Muito aconchegante Com um tema Que eu muito temia Eu tinha muito medo De falar sobre esse assunto Com liderança Não sabia Qual a expectativa Mas eu tinha muitas dúvidas Em relação àquilo Então Foi muito bacana Essa conexão Porque foi um ambiente Muito gostoso Da gente debater As mulheres ficaram encantadas E perguntaram Qual seria o próximo encontro Eu virei ali no momento Falei daqui a dois meses Porque eu viajava pra caramba E aí Daqui a dois meses Toda vez que eu estava no Brasil Eu fazia um encontro desse E foi crescendo 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 Até que eu pedi demissão E fui me dedicando Ao empreendedorismo feminino Abri uma empresa Só pra gente falar sobre isso Então a gente falou sobre Mulheres no esporte Cortense A gente teve bate-papo Entre tubarões Com os tubarões Falando sobre investimento A gente falou sobre violência Depois de novo Contra a mulher Nos dois anos do grupo Numa super festa Na casa Petra Em prol do Bem Querer Mulher Que é de violência contra a mulher Faz um trabalho também Muito bonito E aí Esse aqui Foi também na casa da Anne Com a Bia E aí Eu fui seguindo o caminho Com o Vanessa Camargo A gente fez um bate-papo Sobre mulheres na liderança Com a Luz Helena Enfim Foi crescendo Hoje Essas mulheres São mais de 400 mulheres Cada uma no seu segmento Fazendo um trabalho Lindíssimo Seja a Anne No instituto Onde eu pude vê-la Desde o início Se desenvolvendo Né Isso que eu quero E eu vou atrás Eu vou fazer acontecer Hoje ela faz acontecer Muito bem nisso A Sônia A Sônia Rez Vendeu a Dudalina Pra Restoque Ganhou bilhões A Dani Botchmonge Dá palestras É uma pessoa Que tá super conectada Foi pro mundo Também E a gente foi crescendo E crescendo juntas Né O que que eu pude aprender Com isso Né E hoje eu me dedico Profissionalmente A essas mulheres E ao mercado De trabalho De mulheres Onde que a gente pode Uma ajudar a outra Seja as que já chegaram lá Fazendo Crescer E abrir portas Pra outras mulheres Que estão no mercado também Sejam os homens Que são aqueles homens A favor De fazer as mulheres Crescerem também Ou seja Eu tenho aqui O meu espaço de trabalho Será que eu já olhei Pra ver se eu tenho Mais homens ou mulheres No meu trabalho Será que eu já parei Pra ver se eu tô Dando oportunidade De vida Pra essa pessoa Que tá aqui do meu lado Será que eu divido O trabalho Com a minha mãe Quando ela chega em casa Cansada Ou ela vai pro segundo turno Fazer sozinha tudo Né Então Esses aqui São alguns pontos Pra gente finalizar Que é A questão Do que que eu aprendi Com essas mulheres Inspiradoras A gente tem Dois tipos de mentalidade Que a gente pode assumir Pra nossa vida A questão aqui De eu ter uma carreira De sucesso De eu crescer Não é uma questão Do que eu quero A questão do que eu quero Eu vou falar assim Eu quero ser um advogado Eu quero ser não sei o que É a questão Do que você acredita É o que tá na sua cabeça Você pode querer ser alguma coisa Mas se você acredita Que você vai ter Muita barreira Social Pra você conseguir chegar Onde você quer Que é muito difícil Que você não tem oportunidade Se você acredita nisso Você já não chegou Você nem vai chegar Mas se você quer Mas você acredita Ou seja Pode ter dificuldades Mas o meu pensamento É Eu vou lá Eu ligo pra tia Tereza E vou falar Me observe E aí são esses dois tipos De mentalidade Que é legal a gente Aprender aqui Que é A mentalidade fixa E a mentalidade de crescimento Vamos pensar Se você tem a mentalidade fixa Ou se você tem a mentalidade De crescimento A mentalidade fixa É aquela Quando aparece um desafio Você fica assim Hum hum Vou fazer não Vou fazer não Que vai dar xabu É melhor nem dar Meu primeiro passinho Porque eu já sei Como é que é A mentalidade fixa É aquela que te fala assim Eu já tenho esse tanto De inteligência aqui Mas isso aqui Já não é pra mim Não, não, não Sem matemática não Sem matemática Porque eu não nasci pra isso Eu não vim com o gene Da matemática Eu não vim crescendo Você já vai falando os não Porque você acredita Que é só aquilo ali Quando tem alguma coisa Que acontece Você já fica na defensiva E você desiste muito fácil Então aí você tem que Dar um passo a mais Que é ralar Pra conseguir uma bolsa Pra você estudar Pra você crescer Profissionalmente Hum Até eu conseguir uma bolsa Até não sei o que É melhor não Aí você já trata mal Quem já te ofereceu Aí você já Por quê? Você já fica na defensiva Ou você enxerga o esforço Como algo Que não vai dar em nada Vai só ser ruim Pra quê? Vou ralar, 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 ralar Aqui igual Essa menina aí Tá me falando Essa menina de Belém Indo parar Pra depois o quê? Eu me ferrar lá na frente? Pensou assim? Ou então você ignora o feedback Que alguém com mó boa vontade Ou o Neilon Ou o Bill Ou a Veo A Anne chega assim Poxa, mas eu acho que você Mudando isso, isso, isso Você vai se dar muito bem Aqui nesse caminho Aí você vira e fala assim Hum Lá vem feedback Quem que gosta de feedback? Conselho, né? Eu pagava Por quê? Porque se você tem já esse pensamento Eu não quero ir Eu não vou seguir Quando alguém te dá um feedback Construtivo Não de quem não construiu nada Mas de quem realmente quer teu bem Você escuta Mas se você tem uma mentalidade fixa Você não escuta muito não E aí você também se sente ameaçado Pelo sucesso dos outros Ou seja Se eu vejo alguém bombando É meu colega de trabalho Ele tá crescendo pra caramba Ou meu vizinho conseguiu Mó trabalho legal E tá crescendo Tá começando a trazer dinheiro Hum Da onde vem esse dinheiro? Da onde veio esse carro? Coisa boa de trabalho Que não deve ser E aí você começa a criticar O sucesso dos outros Porque você tá ali Na sua zona de conforto A mentalidade de crescimento É o oposto Ela vai fazer o quê? Abraçar os desafios Manda, Anny Tem um desafio pra mim Eu vou fazer Manda aí, manda aí Manda aí Que se eu não conseguir Eu pelo menos vou chegar perto E vou dizer assim Não consegui muito não Mas eu tentei Ou então tem dificuldade Aparecer um muro eu subo Aparecer uma rampa eu subo Tenho esforço Eu forço Quanto mais eu esforço Mais inteligente eu fico Mais crescimento eu tenho Quando alguém me faz uma crítica Se ela é construtiva Eu pego aquilo pra mim E eu arrumo o meu processo Porque eu entendo Que o fim O resultado Não é inerente a mim É inerente ao processo Que eu posso modificar Ou não no meio do caminho E esse processo Se eu recebo feedback É bacana Porque eu posso alterar O meu processo E ter um resultado melhor Quando eu erro Não quer dizer Que eu sou uma burra Quer dizer que o processo Cerecer Exatamente Então é mais ou menos isso Então se eu não tinha Muitas mulheres No meu círculo De amigas Por exemplo E eu era uma das poucas Com quem eu podia Estar pertinho ali Que poderia crescer Podia me levar junto E eu podia levar junto Outras mulheres Qual é a mentalidade Dessas mulheres de sucesso Dessas mulheres inspiradoras E aí eu fui vendo Que todas elas tinham Esse padrão Que é Abraçavam desafios Não recebiam não Como resposta Ela via os outros De uma maneira positiva O sucesso do outro O sucesso dela Ela aprendia com a crítica E é o mesmo padrão Dentro de todas elas Independente do setor Que elas estavam E aí você pode Tirar proveito disso Foi que eu tirei proveito disso E hoje a gente está aqui Por isso, né? Então Se eu tenho uma pessoa Que está próxima de mim Que a Anny, por exemplo Tem uma mentalidade De crescimento De sucesso Ela faz as coisas Para ela e para os outros Então Eu estou crescendo Eu levo junto Entendeu? Eu quero pertinho de mim E aí eu não vejo Como uma concorrente Mas eu vejo Como uma aliada Nessa batalha Eu acho que é Esse o lance De a gente crescer Muitos de vocês Devem ter visto Aquele depoimento Da Lady Gaga No Que pena que o vídeo Não está funcionando, gente Mas Do da Lady Gaga Que ela fazia o seguinte Poxa Não sei o que eu fiz, não Tirei tudo Vou abrir de novo E aí Ela falava o seguinte Eu não sei Quem de vocês Chegou a Eu vou ter que abrir tudo Será que não deu? Qualquer coisa A gente deixa esse videozinho Para o final E eu quero até Gente Que a gente Dê um Um olhar Assim Quando a Giovana Traz Que aí ela volta E fala de De uma postura Que a gente tem que ter Com a nossa própria vida É algo Que o Neilon Também traz Muito como bagagem Porque ele também É um incentivador De pessoas E eu lembro Que quando a gente Fala assim De pessoas Chegaram a conquistar Os seus sonhos E aí a gente fala assim Pessoas de sucesso O que é sucesso? É você conseguir Conquistar os seus sonhos É se realizar E muitas vezes O que é sucesso Para mim Não é sucesso Para o outro Eu me sinto uma pessoa De sucesso Mas muitas vezes Quem olha a minha vida Fala assim Ah, não vejo tanto assim Não interessa É a sua realização pessoal O que você coloca De 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 objetivos E como você traça Para alcançar Esses objetivos Qual a trajetória Que você vai Optar E O quão flexível Você é Ao longo dessa trajetória O que você percebe De qualidades No outro Para trazer Para você Para a gente melhorar E está sempre melhorando Então é um aprendizado diário Giovana Acaba sendo responsável Aí Por Várias Dessas Dessas Desses incentivos Não só Para jovens Mas também Para mulheres Já adultas Então eu vou até trazer Uma experiência Aqui comigo Antes de eu passar Para o Ney Longe Que é Exatamente essa postura Que você falou Então Não sei como Eu adorava Pegar um desafio Para mim Então eu lembro que Uma vez eu entrei No meu emprego No emprego que eu estava E perguntaram Se Eu sabia Dirigir E eu tinha tido Um trauma muito grande Na direção Porque Eu tinha batido o carro E Depois que eu bati o carro Eu nunca mais Peguei a direção Nunca mais tinha pego O carro para dirigir Porque eu ficava Tão nervosa Que o meu pescoço Travava E eu tinha que tomar Um relaxante muscular Para voltar Ao normal Porque eu estava Enfim Eu estava traumatizada Eu tinha batido o carro Eu não dirigia mais A pessoa perguntou Então Nesse emprego Você vai ter que dirigir Aí eu Você dirige? Eu tinha carta Eu falei Dirijo Meu pai A primeira vez Que eu peguei o carro Sozinha Porque tinha Era o carro da empresa Eu falava Eu posso Eu vou fazer isso Sim Não Eu vou Eu vou fazer Eu não quero saber Eu vou fazer Eu falei que eu sabia fazer Agora eu vou fazer Então gente A mesma coisa Com outros desafios Que foram aparecendo No meio do caminho Então como você Era uma pessoa Eu e a Giovana também Muitos dos nossos palestrantes Hoje tem esse perfil Então a gente às vezes Não sabe naquele primeiro momento Mas eu sabia Que era uma competência nova Que eu tinha que adquirir Eu ia atrás É uma das coisas Que eu sempre falo Para os nossos colaboradores A gente não é obrigado A não saber tudo Ah, saber tudo A gente não é obrigado A saber tudo Mas a gente tem aí Uma responsabilidade Nessa aquisição De novos conhecimentos De novas ferramentas Então ok Agora eu não sei Mas me dá cinco minutos Que eu vou saber Agora eu não sei Mas me dá Dois dias aí Que eu vou te trazer Essa resposta E é isso que a gente Tem que trazer Para a nossa vida Vocês que estão jovens agora Muitos dos jovens Que a gente viu Que conseguiram se colocar No mercado de trabalho Que saíram de organizações Como a de vocês É Conseguem exatamente por isso Então numa entrevista De emprego Às vezes concorrendo Com outro aluno De escola Pública Particular Que sabia falar Três idiomas E você não Conseguiam exatamente Pela postura Que ele tinha Diante dos desafios Então Não, pera lá Eu consigo fazer sim Não, eu consigo fazer Ele eu não sei Se ele vai ter Essa disponibilidade Ele pode ter Cinco idiomas Tá na escola particular Ser filho de fulano Mas eu não sei Se ele vai ter A disponibilidade Que eu tenho Eu tenho disponibilidade Eu vou fazer acontecer Entendeu? É essa postura Que a gente tem que ter Com as oportunidades Que a gente tem Ainda que as oportunidades Possam ser Não tão frequentes Como na vida De outras pessoas Bom, vou trazer um pouquinho Do Neilon Aqui Neilon Que é amigo Querido Parceiro aí De tanto tempo Neilon é palestrante Master coach Escritor Músico Professor Gente Filósofo Teólogo Fez direito Não sei se o Neilon Chega a ser advogado Radialista Hipnoterapeuta Tem programação Neurolinguística Enfim É muita coisa Neilon Então traz um pouco aí De como que você acha Importante Essa postura Desses jovens Nesse momento E assim Quando eu olho A história da Giovana Eu vejo Uma super vencedora Assim como de todo mundo aqui Mas Eu sempre me identifico Muito E eu falo Di, a gente tem que falar A tua história Para as pessoas A gente tem que falar Essa história Para os jovens Porque imagina A gente sabe De onde a gente veio E é muito distante Da realidade Da mulher Que viajou 30 países Então Foram realidades Que ela foi construindo Porque ela olhou Para os desafios E falou Não, isso aqui eu posso fazer sim Então você Como coach Como profissional Que trabalha nessa área Traz aí um pouco Para a gente Como identificar O nosso propósito Como identificar Essa força Como identificar Essa garra Essa postura Liberando ali Meu microfone Primeiro de tudo Eu quero dizer Da minha honra Da minha alegria De estar aqui Nessa iniciativa brilhante Do Instituto Nelson Williams Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Verônica Que não a conheço ainda Fisicamente No tete a tete Assim Mas já a conheço Pela sensibilidade Pela bondade Pela generosidade Então primeiro Os meus parabéns E depois de estar aí Com o Voltaí Com o Rodrigo Com a Giovanna Esse timaço De gente muito fera E eu fico muito feliz Fiquei muito feliz também De ver aqui A gente querida De ver a Fernanda E bom Eu quero dizer Que me sinto muito honrado Muito feliz E os parabéns Para o Instituto Nelson Williams Por essa iniciativa brilhante Você anunciou aí Umas tantas coisas E não anunciou uma Que eu quero trazer para cá Então já que você não falou Dessa habilidade Eu queria começar Com Com uma canção Da minha autoria E aí Tem tudo a ver Com esse testemunho brilhante Da Giovanna Coisa linda Watch me, né? Para a tia Tereza lá E realizar esse sonho Que faz você avançar Eu queria começar assim Então Com aquela palavra Que a Anny Sinalizava para a gente ali Na coragem De enfrentar O desafio Acredita e vai Acredita e vai Acredita e vai Vai, vai Acredita e vai Acredita e vai Acredita e vai Acredita e vai Vai, vai Vai, vai Mesmo se eu desespero A noite insiste em ficar Eu me rebelo e espero Vou ver o dia raiar Acredita e vai Acredita e vai Acredita e vai Acredita e vai Vai, vai Acredita e vai Acredita e vai Acredita e vai Vai, vai O tempo é mestre de todos E nos ensina a viver As belas cores da vida Estão dentro da vida Estão dentro de você Acredita e vai Acredita e vai Acredita e vai Acredita e vai Acredita e vai, vai, vai O meu caminho no mundo Com arte eu vou traçar Porque aprendi que o segredo É mesmo saber amar Acredita e vai, acredita e vai Acredita e vai, vai, vai Acredita e vai, acredita e vai Acredita e vai, vai, vai Vai porque já deu certo E aí, curtiram? Uhul! Sim, foi muito bacana Olha só, acredita e vai Acredita e vai Boa tarde, professores Eu perdi alguma coisa Então, boa tarde, seja bem-vindo Eu ia dizendo nessas duas meninas Que sonharam, né? Sonharam e vieram pra São Paulo Foram pra São Paulo Que eu tô falando aqui de Salvador, Bahia, né? Falando de Salvador, Bahia Então, propósito, né? Que coisa linda Eu tô realizando o meu propósito aqui agora De estar com vocês Que é de poder inspirar as pessoas a viver E através do conhecimento Acessando, produzindo e compartilhando o conhecimento A ideia é essa E como é que a gente faz, né? Eu preparei aqui um Uma, umas palavras Pra poder dividir com vocês E falar pra essa galera bonita Quanta gente que tem ali, rapaz Deixa eu ver, ó Quero saudar aqui Além dos nossos queridos Na Giovana que aparece aqui A Anne, a Verônica, o Rodrigo A Natália Oi, Natália Quero saudar também aqui O Arthur, a Valquíria Valter O Valtair tá ali, ó O Valtair tá ali Daqui a pouquinho ele chega Então a Stephanie Também a Fernanda Que já falei Aí que falou de novo A Daiane E pra quem também Pra Marcela O Kaique Renata Pro Leão Ferrão Tânia Aquino Bom, pra essa galera massa aí Sol Moraes aí Também na área Marcela também aí Ó, que beleza Que coisa boa, pessoal Muito massa Muito massa estar aqui com vocês Tânia Aquino Gildate Gildate, né? A Carmen Ana Vitória Juliane Bom, pra vocês todos Então a minha saudação Quero dividir com vocês Isso, essa Essa alegria De estarmos aqui hoje, né? De estarmos aqui hoje Então o propósito, né? O que é propósito? O propósito é uma determinação É um objetivo De propósito O latim propósito É aquilo É aquele desejo, né? Como é que a gente pode Primeiro o que é o propósito? O propósito É aquilo que a gente Se determina a fazer É aquilo que a gente Se propõe a fazer É aquilo que a gente Quer fazer Só que o problema É o seguinte Como é que eu posso Descobrir qual é o meu propósito? Aí tem aquela história, né? Mas como é que eu descubro Diante de tanta coisa Diante de tanta informação Diante de tantas pessoas Como é que eu vou fazer Para descobrir o meu propósito? Para que a gente possa Descobrir o nosso propósito Na vida É necessário O autoconhecimento É necessário É necessário que a gente Se conheça Eu quero, inclusive Pedir a vocês Que peguem Aí se vocês estão Não sei O aplicativo Que vocês têm Ou então um lápis E um papel Um lápis e uma caneta Para que a gente possa Trabalhar ali Algumas ideias Algumas ideias Então Tudo bem? Vocês podem pegar Eu vou esperar vocês Vocês podem pegar Então um lápis E um papel Então abrir aí o Notas Abrir aí o seu celular Onde você possa tomar nota De algumas coisas Que eu vou perguntar Para vocês Um dia eu fui Num curso de atores Para propaganda E o responsável Tudo bem Fui num curso de atores Para propaganda E ele me fez Uma pergunta E aquela pergunta Me deixou intrigado E essa pergunta Que eu vou fazer Para vocês agora E eu vou querer Que vocês Tomem nota disso Por favor Porque Vai fazer toda a diferença No mundo Vai fazer Eu tenho A Giovana falou ali Me observe Eu lembro que Quando eu comecei A tocar violão A primeira música Que eu comecei a tocar Foi Olha o trem Vem surgindo De trás das montanhas Azuis Olha o trem Do meu conterrâneo Raul Seixas Aí um belo dia Encontrei um amigo Na rua Eu estava com um violão E ele disse Neylon E aí de violão Eu digo É velho Olha aí E toca aí uma música Eu comecei Olha o trem Ele disse Rapaz Você não toca nada Você não sai Desse dindom Dindom Aí Nossa Fiquei arrasado Imagina Era uma tia Tereza Multiplicada Porque a tia Tereza Alertava ali Um pouquinho Dos caminhos Do futuro Ele não Ele era direto Era quase um recurso Doutor Rodrigo Vai poder falar disso Era um recurso Ad hominem Então era um recurso Para me triturar Contra a minha pessoa Contra as minhas As minhas possibilidades As minhas possibilidades todas E aí eu fiquei Giovana Foi Giovana Que pediu Para ir buscar Já buscou o papel Ou o que foi Que falou ali Fui eu professor Já está com O papel aí Sim Ah que massa E aí eu vou Eu vou fazer essa pergunta Com uma outra canção Da minha autoria Só que dessa vez Em inglês Porque eu também fui Professor de inglês Durante Exerci a função De professor de inglês Durante um tempo E eu gosto muito de inglês E eu quero fazer A minha pergunta Com a canção Que eu fiz para mim Depois lá do curso Estado naquele curso De atores para propaganda E a música diz assim E aí já começo A anunciar Qual é a pergunta A música diz assim What's your dream Tell me Tell me baby What's your dream Tell me Oh baby What's your dream Tell me Tell me baby What's your dream Tell me Oh baby Pegaram a música aí Já deu para entender Vamos ver Pelo menos O baby Dá para cantar Vamos lá What's your dream Tell me Tell me baby What's your dream Tell me Oh baby What's your dream Tell me Tell me baby What's your dream Tell me Oh baby Oh let me know Your dream Oh let me know Oh baby Oh let me know What's your dream Oh baby Oh let me know What's your dream Oh let me know It's inside your heart Your dream makes you move Your dream makes you live There's a way to paradise There's a power to survive What's your dream? Tell me, tell me, baby What's your dream? Tell me, oh, baby E aí, pegaram, então, o lápis e o papel na mão? A pergunta, como é que eu vou descobrir qual é o meu propósito? Eu tenho que perguntar, what's my dream? Qual é o seu sonho? Eu quero que você, agora, registre nesse papel aí, né? Qual é o seu sonho? Eu gostei muito, quando o Anny falava de que a gente está sempre crescendo, Então, o que é que você vai ser quando você crescer? Quando você crescer em tamanho, em idade E quando crescer em sabedoria, em graça e em sabedoria Então, a gente está sempre crescendo E a atitude que faz a gente crescer, aproveitando o ensejo aqui É aquela atitude de ser um eterno aprendiz Diz que o mestre, o último estágio do mestre é ser aprendiz Então, o verdadeiro mestre, ele está sempre na atitude de aprendiz Querendo aprender da vida, querendo aprender com os feedbacks, né, Giovana? Querendo aprender com os feedbacks, porque não há erros Há sempre feedbacks São lições, são aprendizadas A gente aprende com todas as situações Então, vejam, qual é o seu sonho? Você tem um sonho? O sonho faz você viver O sonho faz você se mexer É o caminho da felicidade É a força para sobreviver Então, para a gente enfrentar esse mundo Para enfrentar os desafios É preciso ter propósito E é preciso ter propósito É preciso ter sonho É o sonho que vai ser a nossa proposição A sua propositura Aquilo que você anuncia para o mundo é o seu sonho Então, você tem um sonho Você coloca o seu sonho lá Nesse momento aqui Eu não quero nem fazer o alinhamento Porque depois a gente precisa alinhar o sonho Aqui eu quero é liberar A sua capacidade de sonhar A sua capacidade de desejar A sua capacidade de querer E aqui tem uma dificuldade Pode ser que você esteja com essa dificuldade Eu já tive essa dificuldade De não querer nada Você já passou por isso? Ou está passando por isso? Não consegui querer nada De estar tão em baixa Na autoestima De estar tão mal Você não consegue nem querer Você nem consegue Se permitir Ousar Querer alguma coisa Não sei se é esse O momento que você está vivendo Não sei se é isso Eu sei que eu já passei por isso E aí, nesse momento Eu A minha prece A Deus Era de que eu pudesse Querer Querer Então se esse é o seu momento agora Então queira querer Queira sonhar Queira querer sonhar Eu me lembro Eu comecei a pensar Sobre essas coisas Quando eu tinha a idade De muitos que estão aqui Dessa galera que está aqui Aí do Kaique Dessa turma toda Que está por aí Esse é o seu caso? Sonhar, pessoal Sonhar Sonhar E veja Sonhar pequeno E sonhar grande Dá o mesmo trabalho Dá o mesmo trabalho Se sonhar grande Ou sonhar pequeno Se sonhar pequeno Por exemplo Aqui eu quero sonhar Uma vez eu sonhei De poder fazer O que eu faço hoje Mas eu sonhei De cantar ópera Um dia E aí o pessoal dizia Que absurdo Mas eu cantei ópera Já na minha vida Já cantei A flauta mágica De Vou ficar na Amadeus Mozart No teatro Castro Alves Que é o principal teatro Do estado da Bahia Já cantei ópera De chique, Neilon Você gosta da flauta mágica? De chique Uau É, já cantei ópera Porque eu desejei isso O colega me disse Você não toca nada Eu podia ali ter desistido Então existem muitas vozes A Giovana falava disso Daquelas vozes Que podem colocar você Para baixo E dizer que nada Você está pensando aí Isso aí não é para você não Meu irmão Isso aí é para fulaninho É para cicraninho É para o outro Para você não Vem cá, meu irmão Se ele sim Por que não eu? Agostinho de Ipona Santo Agostinho Dizia isso Se ele sim Por que não eu? E eu pensava nisso Eu comecei A mudar meu mindset Não é Giovana? Comecei a mudar meu mindset De um mindset fixo Para um mindset flexível Para um mindset De possibilidade Para uma cabeça Pessoal Está na cabeça Está no coração Está no seu coração Então é para você sonhar E você pode sonhar? Pode Claro que pode Veja essas duas Essas duas meninas Que saíram de lá Do Pará Do Norte Do país E foram para São Paulo E foram na cara E na coragem Enfrentando ambientes Hostis Ambientes E vejam Quando a gente chega Eu me lembro Eu morei no Rio Grande do Sul Quando eu cheguei No Rio Grande do Sul Eu fui estudar No Rio Grande do Sul E aí o pessoal dizia Ah, os baianos De cabeça chata Estão chegando aí Só que aí o pessoal Se surpreendeu Porque se surpreendeu Porque eu já cheguei Jogando duro Já cheguei caprichando Nos estudos Já no vestibular Não existia Enem Naquela época Já no vestibular Já cheguei arrepiando E aí vem outra coisa Quando a gente sonha A gente tem a capacidade De superar Todos os desafios E pega as pedras Do caminho E transforma as pedras Não em muros Que nos separam Do que a gente deseja Mas transformam Em pontes As pedras Os desafios O que a gente chama De problema O que existe aí Que o problema São desafios E aí eu coloco Como se fosse Um videogame Como se fosse Um game ali Que tem estágios Aí você vai pegando Aquelas dificuldades E vai se aperfeiçoando Eu tenho duas filhas Eu tenho a Cecília Que vai fazer 15 anos agora E tem a Lara Que tem 7 anos Eu costumo dizer Para elas isso Filha Quando a dificuldade vem Ali é como se fosse Um game E aí você precisa Se aperfeiçoar Porque você vai superar Esse passo E nos momentos Em que eu me encontrava Mais destruído emocionalmente Então eu costumava pensar Que aquele momento Era como uma página cinzenta Que estava na minha vida Eu resolvi ver O que estava na outra página O que está na outra página Se você está vivendo Um momento agora Sem propósito Sem acreditar Então o nem-nem Que nem estuda Nem trabalha Nem faz alguma coisa Não tem nada disso São sonhos É preciso sonhar Porque é o sonho Que faz a gente avançar O sonho que faz a gente Às vezes encontramos Muitas coisas Na nossa trajetória É preciso discernir As vozes As vozes Que nos inspiram É isso Precisa discernir Quais são essas vozes E a gente precisa A gente precisa Bloquear Essas vozes negativas Que tentam Nos fazer parar Eu quero dividir Com vocês Eu desenvolvi O programa Que é Você pode mais Estratégias para um Vida Extraordinário Porque você nasceu Para brilhar Inspirado no coaching A Anny falou um pouco Da formação em coaching Eu cheguei A atuar Na segunda vara civil E como Também no balcão De justiça e cidadania Mais na parte de mediação O pessoal olhava assim E dizia Ney, não só você Para ter paciência Às vezes três horas Três horas e meia Numa mediação Eu escutava um Escutava outro Escutava as pessoas Dentre as coisas Que a gente pode fazer Ao longo do nosso caminho E Eu percebi Que em vez de seguir Na seara do direito Ali Aquela coisa Que mais tinha a ver comigo Era essa coisa Do desenvolvimento humano Aí foi quando Eu mergulhei no coaching Nessa que eu mergulhei No coaching Aí criei esse programa Que é o Você Pode Mais Então Para bloquear Essas vozes ali Que tentam nos tirar A gente tem Uns cinco passos Para a gente fazer A nossa caminhada aqui A Adriana está dizendo Que eu tive um problema De conexão Mas vai chegar já Então vejam O que é que acontece aqui Pessoal Primeiro de tudo Você tem que alimentar A sua mente Você tem que sonhar Sonhou? Colocou lá no papel? Tomou nota do sonho? Então Você coloca lá no sonho E aí coloca Para ele virar uma meta Agora você coloca uma data Coloca uma data Lá no sonho Que você colocou Qual é o seu sonho? É isso mesmo Então qual é o seu sonho? Aí você vai dizer Qual é o seu sonho? Para você transformar Seu sonho em uma meta Agora você coloca uma data Coloca uma data Para ele Sonhou? Coloca uma data Para ele Então quando é que você Quer se formar? Quando é que você Quer estar trabalhando? Quando é que você Quer fazer a viagem? Quando é que você Quer se mudar? De nada, Adriana Seja bem-vinda Então o que é que você Vai fazer? Então coloca uma data Aí Sonha Vamos sonhar Sonhar que é possível Sonhar que Vai dar certo Agora Você sonhou Você precisa fazer Você precisa fazer Alguma coisa Agora Eu vou dizer para vocês Agora um caminho Um caminho possível Para que você possa Fazer isso A primeira coisa É que você precisa Se blindar Você tem que alimentar A sua mente E se alimentar A sua mente De coisas positivas Você tem que ter cuidado Com o que entra na sua mente O que os olhos veem O coração sente Então É preciso Se alimentar De coisas positivas Qual foi o último livro Que você leu? Qual é o livro Que você está lendo? Quais são os programas Que você assiste? Quais são os jogos Que você acessa E joga? Esses jogos Tem a ver com o seu projeto De vida? Tem a ver com aquilo Que você deseja? Elevam o seu astral Fazem você acreditar E ir adiante Fazem você ir para frente Se não, pessoal Bloqueia eles Sabe o que eu faço Com os pensamentos negativos? Eu meto nitroglicerina Para cima deles Eu dinamito eles Claro Eu não deixo nem eles chegarem Quando o pensamento Ah, isso aí não é para você Não Eu digo Está fora, meu irmão Alto lá Quem está no comando aqui Sou eu Fora Então Você blinda Então aquele pensamento negativo Você tira logo ele De cena Não deixa ele entrar Porque se ele registrar Sua mente inconsciente Registra tudo Se você não bloquear Esse pensamento Se você não bloquear Essa ideia Ele vai começar a fazer parte Do seu inconsciente E ele vai emergir Em algum momento E vai acabar condicionando O seu pensamento Vai condicionar O seu sentimento Vai condicionar As suas emoções Vai interferir Nas suas emoções E vai interferir Na forma como você Caminha Como você se dirige No mundo Beleza? A primeira coisa Você tem que Alimentar a sua mente Com coisas positivas Boas conversas Você tem que estar Aliado com pessoas Que tem o mesmo pensamento Que você Se você conversa Com pessoas Que não tem nada a ver E assiste a programas Que não tem nada a ver Com você Que faz leituras Que não tem nada a ver Com você Você perde o foco É necessário Que tenha foco Então primeiro Alimenta a sua mente Tá bom? Segundo passo Que você deve fazer Você tem que alimentar Seu corpo Você tem que fazer Com que essas ideias Cheguem na sua fisiologia Sabe como é que eu fiz Acredita e vai? No meu pique matutino Eu corro todos os dias Nem que sejam Apenas 60 segundos Mas eu corro todos os dias Eu corro Por quê? Porque o meu sistema nervoso E não é somente o cérebro Porque tem É todo um sistema Na verdade Além dos neurotransmissores De um sistema alímpico De tudo De córtex E de tudo mais Então o nosso sistema nervoso Ele precisa acreditar na gente Então eu digo assim Primeiro eu alimento A minha mente Depois eu alimento O meu corpo Nem que seja uma caminhada Nem que sejam Dez passos Será que você consegue Dar dez passos de manhã? Todos os dias? Porque o que é que vai acontecer? Se você alimenta A sua mente E alimenta o seu corpo O seu sistema Vai começar a acreditar em você Então se você diz Que é praticante De atividade física E se você dá Dez passos de manhã Todos os dias O seu sistema Começa a botar fé Na sua cara Tem outra coisa também Que a Anny não falou É que eu morei Com meninos de rua Durante dois anos E eu morava Com meninos de rua Em São Luís do Maranhão E o que é que acontece? Eles tinham uma expressão Que dizia assim Tio Neylon Eu boto fé na sua cara O nosso sistema Precisa botar fé Na nossa cara E ele vai botar fé Na nossa cara Quando a gente for congruente Quando a gente for verdadeiro Então se eu digo Que eu tenho Que eu pratico Atividade física Então eu tenho Que praticar Atividade física E voltando só um pouquinho Na questão do alimentar a mente Como a nossa percepção É seletiva Ela deleta Algumas coisas E foca em outras Porque senão Seriam muitas coisas É importante Que a gente Entenda Que ao focar Ali na atividade física Nas coisas positivas Todo o nosso aparato Vai buscar As informações Que tem a ver Com isso Você tem que pensar Que não é a sua mente Que manda em você É você que manda Na sua mente Observe Eu vou dizer Para vocês agora Por favor Não pensem Na cor preta O que foi Que você pensou primeiro? Na cor preta Então vejam O nosso sistema Ele não O nosso inconsciente Ele não trabalha Com o não Ele trabalha sempre De forma afirmativa Então na hora De você ir caminhar Para o seu sonho Não é dizer assim Ah, eu não quero mais Engordar O eu não quero mais Perder tempo Quando você diz Eu não quero engordar A mente inconsciente Não registra o não Está dizendo Que você quer engordar Quando você está dizendo Que você não quer mais Perder tempo Você está dizendo Está comandando Dizendo para você Perder tempo Então combinando Os dois passos O primeiro Que é o alimentar A sua mente E pensar nisso Alimentar de forma positiva Depois alimentar O seu corpo Fazer isso passar Pela fisiologia Para que você possa Trabalhando o seu corpo E melhorando o seu corpo Você gradativamente Passo a passo Pouco a pouco Vai fazendo com que Conhecido o que você pensa Com o que o seu corpo sente Com o que o seu corpo faz E com o que você vai repensando E vai remodelando E vai se aperfeiçoando Então alimenta a mente Alimenta o corpo Depois você precisa Da modelagem A modelagem Você vê essa coisa bonita Que a Anny e a Giovana falaram É você se inspirar Em pessoas Que fazem já Vejam A Giovana mostrou A Rez Mostrou A Luísa Trajano Mostrou Mulheres que foram lá E fizeram Isso Se inspirar É diferente da inveja A inveja É você ficar triste Porque alguém tem algum bem E vai querer inclusive Subtrair o bem da pessoa Isso é inveja A inspiração não A modelagem É você ver o que as pessoas fizeram E você perceber Que elas podem seguir fazendo Crescendo e aparecendo Mas que você pode fazer também Então quem são as pessoas Que você admira? Tem pessoas que você admira? Então essas pessoas que admiram Estão fazendo aquilo Que você gostaria de fazer? Então quem é que faz Coisas semelhantes Àquilo que você sonha fazer? Que você sonha viver? Entende? Aí nesse caminho Então primeiro você alimenta A sua mente Depois você alimenta O seu corpo Depois você vai se inspirar Nas pessoas Então você vai se inspirar Beleza, Leão? Então você vai se inspirar A ver o que elas estão fazendo E você vai buscar Mesmo mapear O que elas fazem Isso se chama modelagem Isso é algo Que foi o início Da programação neurolinguística Lá com o Bundler Com o John Grinder Depois com o Ted James E com toda essa turma bonita Então vejam Aqui está Primeiro alimenta a mente Depois alimenta o corpo E aí depois você tem a modelagem E agora? Para realizar o seu propósito Para realizar o seu sonho Que você já colocou uma data ali Que você Se não colocou Coloca a data Ainda tem tempo Aí você vai construir Um plano de ação Os americanos dizem Vamos para a action Então action Porque a transformação É a ação que transforma Então é a ação Que vai fazer você Sair de onde você está Para onde você deseja Você alimentou um sonho Então esse sonho Vai exercer um magnetismo Vai puxar você para diante Vai puxar você para frente Entende? Vai puxar Obrigado, Will Vai puxar você para diante Vai puxar você Para crescer Para você ser Aquilo que você deseja ser Eu quero dizer para você Que você pode Hoje Hoje eu falei para a minha caçula Eu sempre aproveito Esses momentos Para falar com ela Assim em tom solênico Eu chego assim Bem baixinho Aliás tem uma coisa Que eu sempre digo para ela Eu digo Vem cá, Yaya O nome dela é Lara Lara Eu chamo de Yaya Eu digo Vem cá, Yaya Que eu quero contar um segredo Para você Rapaz, eu já sei esse segredo Você vai dizer que me ama Além de dizer que amo Lara Que é a caçula Eu cheguei e disse para ela assim Eu disse Olha, filha Acredite Você pode ser O que você quiser ser Na sua vida Eu quero dizer para você Que está aqui hoje Os grandes E os menores Grandes na idade Que eu estou falando Os mais Experimentados Os menos experimentados Você pode ser O que você quiser ser Na sua vida Então é preciso acreditar Acreditar que é possível E ir E buscar E fazer Não é começar fazendo Coisas assim gigantescas Porque aí fica muito grande Aí a gente desanima Começar fazendo coisas pequenas Começa pequeno Porque aí a gente vai ganhando Mais autoconfiança Vai ganhando senso de competência Para alimentar a nossa autoestima Quando você começa a fazer pequenas coisas Você vai dando pequenos passos Vai fazendo pequenos progressos Isso vai ajudando você A crescer na sua autoestima Para que você possa ir adiante Para que você possa ir além É necessário que você Além de sonhar Que você Acredite cada vez mais Que é possível fazer isso Sonha E vai fazendo Vai fazendo pouco a pouco Quem lembra qual foi o primeiro? Alimentar a sua mente Depois Alimentar o seu corpo Terceiro A modelagem O quarto Um plano de ação E o quinto e último É Contribuição social É aquilo que você oferece Para o mundo Na mandala do Ikigai Quando a gente estuda O propósito O propósito Ele tem a ver Descobrir o seu talento Aí você descobre o seu talento Quais são os meus talentos? Eu falei do autoconhecimento, não é? Lembra que eu falava do autoconhecimento? Que para a gente poder crescer A gente tem que se reconhecer Então você vai descobrir Quais são os seus pontos fortes, né? Quais são os seus talentos? Quais são os seus pontos fortes? Aí Isso que é um ponto forte Que você ama muito Uma coisa que é um ponto forte Que você ama Aquilo que você olhou E disse Rapaz, eu gostaria de fazer isso Aí você gosta disso Você ama Aí você Vê o que é que você consegue fazer Aí eu faço isso Aí vai descobrindo Os seus pontos fortes Isso que é um ponto forte seu Que você ama Que você deseja Ou então Que você gostaria Que fosse um ponto forte seu As pessoas Reconhecem Que é uma coisa importante A sociedade Necessita disso Então, ora Aquilo que eu estou querendo A Giovana dizia Eu quero ajudar As mulheres A crescerem mais Porque quanto mais Eu avanço Lá nos postos de cima Só vejo homens Isso que eu estou querendo fazer De fazer as mulheres Se empoderarem Para crescer É algo que as mulheres Necessitam Ah, então vejam Aquilo que eu estou querendo fazer É algo que a sociedade precisa Que as pessoas precisam Beleza Então, o que eu amo O que eu gosto O que eu reconheço E aí se eu faço isso bem As pessoas validam Validam Então, vamos lá Quanto você quer receber por isso O que é que para você É estar bem É ser bem sucedido O que é que para você É ter um salário Que ele garanta o básico Se for isso aí Sucesso Era isso que você queria A Anny Disse isso muito bem Você é bem sucedido Aquilo que você queria Ah, não Eu quero agora ser milionário Beleza Então, é isso Quanto você quer ganhar É importante você saber Porque às vezes a pessoa Tem tudo o que queria E às vezes está reclamando Mas não foi isso que você queria Ah, é Então, pô Por que você não é feliz E não celebra Ah, eu devia celebrar Então celebra Porque foi aquilo que você quis Aquilo que você desejou Entende? Então O que é que você gosta O que é que você ama Qual é a sua paixão O que é que você sabe fazer A sociedade precisa disso Ela valida isso Quanto eu quero ganhar com isso Pronto E aí você vai compor A sua mandala Você vai viver a sua paixão Vai viver o seu chamado Vai viver a sua vocação Vai exercer a sua profissão Vai exercer aquilo que você quer Pessoal Sempre vai ter um espaço O céu é infinito Pelo menos até onde nós conseguimos perceber E ele é cheio de estrelas Tem um lugar pra você também Então sempre tem um lugar pra você Sempre é possível Então esse é o nosso propósito Esse é o caminho É você buscar dentro de você Ali a riqueza Que com certeza E as belas cores da vida Estão dentro de você Acredita e vai É isso que eu queria compartilhar com vocês Se vocês tiverem alguma dúvida E vocês quiserem Quiserem perguntar Então eu tô aqui Pra poder responder Quero dizer Finalmente Nessa Nessa minha colocação É que É ali A Marcela tá dizendo Que as palavras negativas Começam Isso Não dê espaço Não dê moral Pra palavra negativa Não O que é que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender alguma coisa com isso? Tenha atenção Porque às vezes Mesmo uma crítica ácida Uma palavra negativa Primeiro você bloqueia ela Pra que ela não funcione E ela não seja registrada Pelo seu inconsciente Você bloqueia E não deixa ela ser registrada Do jeito que ela vem Bloqueou Nada disso Aqui que tá no comando sou eu Alto lá Parou Você aí bloqueou Aí depois Como análise Você vai ver Isso que a pessoa falou Que eu já não registrei Do jeito que ela veio Então já não vai me condicionar mais Isso é importantíssimo Aí você bloqueia logo Tem que bloquear Porque senão ela vai registrar E ela vai entrar E ela que vai dar as cartas E não você Bloqueou E aí agora vem Isso que a pessoa tá dizendo Tá me sugerindo o que? Que aprendizado tem aqui? Com humildade Com humildade mesmo A gente precisa ser humilde Isso que a pessoa tá dizendo aqui Se eu aplicasse Poderia me ajudar a melhorar Em que ponto? Se eu fizesse isso Que a pessoa tá sugerindo Melhoraria Ou pioraria o meu trabalho A minha performance O meu caminho Aí você olha De repente pode fazer sentido Então aí você Já pega ela Mas já pega ela como análise Na frieza da análise Não no calor da emoção Que registra o inconsciente Tem que ter a técnica A mão É pra poder se proteger Bloqueou Depois faz a análise E vê como feedback O que é que você pode aprender Com aquela lição E aí você olha pro futuro O propósito É lançar-se ao futuro É acreditar É acreditar no futuro É acreditar na vida É acreditar em Deus É acreditar que é possível Que tudo já deu certo Maravilhoso, Neilon Maravilhoso, querido Sempre, sempre engajando E dando um norte aí Pra que a gente realmente vá atrás Dos nossos sonhos E eu vou te falar Que muito do que você falou hoje Foi o que eu gostei Pra minha vida Há anos atrás Então eu não tive Talvez um professor Como você Que me desse essas ferramentas Mas Eu acho que Por instinto Acabei aplicando Várias dessas 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 Posturas E uma das coisas Que eu tenho pra dar de dicas Que funcionou comigo Gente Todo ano Eu coloco Quais são as minhas metas do ano Eu trabalho com metas Que metas Que eu acredito Que vão me realizar Essas são as minhas metas Não quer dizer Que são metas inflexíveis Eu vou vendo O que que vai fazer Se eu ultrapasse O que você estabeleceu de meta Às vezes Você Fica quase lá Todas as metas São alcançáveis Que fique bem claro Mas Você não se limitar Com a tua situação atual Então Eu acho que Uma das grandes características É Não acreditar Ainda que Alguém tente Te colocar pra baixo E o que o outro Acredita Gente Não importa Se o outro Não acredita Que você vai chegar Onde você chegou Não importa Você vai fazer Por onde Você vai começar A mapear na sua cabeça O seu caminho Eu lembro que Quando eu era mais jovem Adoro, né? Quando eu era mais jovem A gente Eu fazia umas cartolinas E era o meu mural Das coisas que eu queria E tudo que eu colocava Nas cartolinas Eu conseguia E eram coisas objetivas E um pouco mais subjetivas Desde A competências que eu queria Só os emocionais Então competências Que eu queria adquirir Então Ser um pouco mais paciente Ser Mais concentrada Ter duas graduações Então eu fui colocando Só que, gente Se eu conversasse Qualquer coisa dessas Com algum dos meus amigos Quando eu tinha 16 anos Eles iam virar pra mim E falar assim Você é louca Se enxerga Olha onde você tá E Poxa Que bom que eu não escutei E que bom que eu segui Por muito tempo Eu escutei Eu acredito que Eu não falo que eu perdi tempo Porque Acho que cada um Tem sua trajetória Mas por muito tempo Eu acreditei Que eu não poderia chegar Nos lugares Que eu queria Que eu desejava Só que eu tive que mudar Essa postura Pra hoje Ser a mulher que eu sou Então hoje Eu fico Hoje eu fico muito feliz Com as minhas conquistas Mas foram conquistas Que não foram tão fáceis Então é óbvio Que Muitas pessoas Têm até um pouco De preconceito Quando me olham E imaginam Qual foi o meu background Qual foi Aí a minha trajetória E pensam Não, mas a Anne Sempre teve tudo E a Anne Foi colocada Nessa posição E não Não vou entrar Aqui nos pormenores Mas o que a gente tem Pra passar E que eu trago Giovana e Neilon Aqui pra passar É exatamente A postura Que a gente tem que ter Pra vida E pros que nos cercam Às vezes A gente não vai ter Apoiadores Às vezes Os nossos apoiadores Às vezes Não vão estar em casa Infelizmente Porque eles nunca Receberam apoio Então eu não vou poder Esperar isso Às vezes Do meu pai Da minha mãe Sendo que eles não tem Isso pra me dar Aí tudo bem Mas eu internamente Vou internalizar Então vou colocar Palavras De sucesso Tudo que eu quero Tudo que eu imagino Tudo que eu sonho Todos os dias Na minha mente Porque eu vou conseguir E vocês vão conseguir Então afastar Aí esse pensamento É uma mudança de mindset Gente, isso é que nem Ir pra academia Tô errada, Neilon? Tá certo É que nem ir pra academia Às vezes você vai falar assim Ai, mas tá difícil De pensar positivo hoje Mas pensa Isso foi uma das grandes Características Inclusive do Nelson Eles tinham o desejo De ser advogado Mas o Nelson Era um menino Que trabalhava na roça E não tinha sapato Se o Nelson falasse Pra qualquer pessoa Que ele queria ser advogado As pessoas riam Da cara dele Qualquer parente Eles riam Da cara Então era assim E se ele tivesse Escutado Internalizado Aquilo como verdade Será que ele seria Hoje A pessoa que ele é Será que estaríamos Hoje conversando Aqui no instituto Que leva o nome dele Provavelmente não Então ele só falou Que não Não E ele internaliza isso E ainda hoje A gente acha assim Ai, mas hoje Ele já não precisa mais Não, gente Ainda hoje Todos os dias A gente tem que acordar Com uma postura positiva Pra nossa vida O olhar pro lado Que seja só pra inspiração Olha pro lado Pra se inspirar Ou pra ajudar alguém Agora não Não olha pro lado Pra escutar Qualquer outra coisa Que vai te derrubar E eu sei que a gente Já se alongou Aqui no tempo Então eu vou trazer aqui O doutor Nosso querido Gerente De direito do trabalho Doutor Rodrigo Marques Que vai falar Duas coisas essenciais Primeiro que a gente Tá lidando aqui Com o público Obrigada Neilon Beijo no seu coração Como sempre Maravilhoso É uma honra Discutar Então Doutor Rodrigo Eu tenho duas coisas Aqui pra te perguntar Até pra gente Dar uma resumidinha Carteira de trabalho Como conseguir Onde ir atrás Como dar o primeiro passo A gente tá falando Com o pessoal aqui Que às vezes É a primeira vez Outra coisa, galera Você fala assim Ai, mas não tem nenhum emprego Pra que eu vou tirar Minha carteira de trabalho Não interessa Você vai tirar E você vai ter E você vai olhar Pra sua carteira todo dia E você vai falar assim Eu vou ter esse trabalho Pronto, acabou Se é isso que vocês querem Quero o teu trabalho Vai estar ali Vai olhar pra carteira Não quer Quero ser empreendedor Quero ser empresário Então olha pro seu negócio Mas pra alguma coisa Você vai olhar Então, além da carteira Onde? Por onde começar? Além disso A gente vai falar um pouquinho Sobre os direitos do trabalho A importância de você conhecer Até pro teu primeiro emprego Hein, doutor Rodrigo? Pode trazer essa fala pra gente? Primeiro, muito obrigado, Anny Pelo convite Muito obrigado, Instituto É uma honra estar aqui Participando desse painel Com todas essas pessoas Com todos esses profissionais Qualificados também Me vi muito Na história da doutora Giovanna Me vi muito Nas palavras do Doutor Neylon também Realmente A gente precisa ter força Ter foco Ter meta E se inspirar Em pessoas Pra gente conseguir Bons resultados Na nossa vida Só de uma forma rápida Também aqui Eu acho que eu partilho Eu acho que eu partilho um pouco Da minha história Semelhante Um pouco parecida De grande parte Daqui Minha família A família da minha mãe A família A família de pescador A gente não teve A gente não teve grandes oportunidades E o melhor A gente foi Eu e meu irmão Pra uma escola de bairro Que não era De longe Uma das melhores Da minha cidade Lá de Niterói Então Sempre teve o foco Na educação Nos estudos A gente sempre teve Muito isso E foi uma Batalha mesmo Reverter essa situação De eu não posso Será realmente Que eu não posso E eu sempre quis Fazer o direito Inclusive por conta disso Porque eu sabia Que era uma forma De ajudar o próximo Ter uma profissão De cunho social também E quando eu falei Que estava entrando Numa faculdade Vários Tios meus Várias tias Que a gente viu Por aí Falando Falei assim Você vai ser um péssimo De um advogado Você não consegue Falar em público Você não sabe Falar em público Porque eu era Aquele menino tímido Aquele pessoa Que não conseguia falar Aquele que na escola Deixa que eu faço O trabalho inteiro E vocês apresentam Falar assim Em público Impossível Eu não conseguia E aí eu sabia Que isso era um defeito meu E eu precisava Pra advocacia Combater isso No segundo período De estágio Da faculdade Eu já fui procurar Um estágio Estágio que me forçasse A falar com as pessoas E aí eu me vi ali Justamente Eu não conseguia E eu me vi obrigado A falar Então assim Eu sabia que era um defeito Eu sabia que eu precisava Era uma fraqueza minha E fui atrás disso Fui melhorar Chegou no segundo estágio Isso primeiro Foi a defensoria pública O segundo Foi ser conciliador Do juizado especial cível Então assim Eu que não falava Comecei a ter que Conciliar as pessoas E depois Da defensoria Fui pro juizado Juizado federal E finalmente Entrei no escritório E foi onde eu vi Assim Encontrei meu lugar Dentro do direito Existem vários ramos Várias possibilidades Eu entrei no meu primeiro escritório No sétimo período Da faculdade No escritório De advocacia trabalhista Sabe quando você chega Naquele lugar Você começa a fazer as coisas E você fala Tudo faz sentido agora Foi isso que aconteceu E nesse estágio Eu fiquei mais dois anos Como estagiário Dois anos como advogado E depois Fui pro Nelson Williams Há oito anos e meio atrás Então Eu tô há oito anos e meio Muito tempo, doutor Já passou Voou Isso E aí eu comecei No escritório Lá no Rio de Janeiro Dois anos e meio Depois Fui pra filial De Belo Horizonte E Eu nunca tinha ido Pra Belo Horizonte Eu não conhecia ninguém Não conhecia nada Foi uma possibilidade De eu ficar duas semanas Que se tornaram Quatro anos e meio E aí no início Surgiram mais uns tios Mais uns percalços De Advogados Que estavam ali Equiparados A minha época Falaram assim O que você veio fazer aqui? Não tá na hora De você ir embora? E assim Isso acontece Infelizmente Só que você não pode Internalizar Foi o que o doutor Neilão Falou Foi o que a doutora Giovanna Também falou Você não pode Internalizar isso Você tem que saber Aonde você quer chegar Mas não é saber Onde você quer chegar Pra poder destruir Aquela pessoa Que tá naquele lugar Você precisa saber O que que ela fez Como que ela fez Pra chegar lá Porque como o Neilão Falou Tem espaço Pra todo mundo E você com educação Com respeito Com dedicação Você chega lá Você consegue chegar Tem uma frase Do Ayrton Senna Que é um mantra Da minha vida Vou falar aqui Pra vocês rapidinho Ele fala assim Seja você quem for Seja qual for A posição social Que você tenha na vida A mais alta Ou a mais baixa Tenha sempre como meta Muita força Muita determinação E sempre faça tudo Com muito amor E com fé em Deus Que um dia Você chega lá De alguma forma Você chega lá Essa frase do Senna É um mantra Pra mim De verdade Desde sempre A gente pensa Eu penso nisso E cada vez mais A gente vem pensando Eu venho pensando Nessa minha trajetória Eu não tinha condições De fazer uma pós-graduação Minha primeira chefe Me ajudou Depois o próprio escritório Me auxiliou Numa segunda pós E eu coloquei metas Na minha vida Foi como a doutora Ania falou A doutora Neon falou E quando eu chegava próximo Eu chutava um pouquinho Pra frente Pra não alcançar Pra poder correr Mais um pouco atrás E saber o que eu queria E ir cada vez mais atrás A minha meta principal Era em torno Dos meus 30 anos Estar num cargo De gestão Fiz uma pós De direito Processo do trabalho Fiz uma de gestão jurídica Sendo que na minha família Não tinha nem advogado De uma família De 22 primos Eu era o segundo Que tinha uma graduação Então assim Com muito esforço A gente chega De fato Como a doutora Giovana falou A gente Determinado As posições sociais Não tendo ninguém Na família Da advocacia Torna-se tudo Mais difícil Mas com muita Dedicação De fato Correndo atrás Sabendo que o caminho Vai ser um pouco Mais difícil A gente consegue chegar E hoje Uma das coisas Mais importantes Para mim Na minha equipe Eu tenho uma equipe Hoje aqui na matriz Com 35 advogados Na equipe técnica A gente cuida De mais de 20 mil processos E uma das coisas Que eu mais tenho De primordial São as pessoas É ter a diversidade Na sua mais ampla Forma de palavra Ali De fato Tem tudo E todos Juntos Para um propósito Final Que a gente sabe Que em equipe A gente consegue Cada vez mais Resultados melhores E a gente cresce E a gente tem Uma troca De crescimento E de amadurecimento Pessoal e profissional Isso é muito importante Para mim Então Esse momento aqui De estar dividindo Isso com vocês É de grande valia Também E eu sou eternamente Grato Por situações Como essa Eu fico realmente Feliz e contente De poder Partilhar Um pouquinho Da história E Já em relação Ao que a doutora Anny questionou Sobre A carteira Do trabalho É um documento Extremamente essencial Para a gente Hoje Graças a Deus Está muito mais fácil Hoje a gente Pela solicitação No site Do Ministério Da Economia Do site Do governo Eu vou até Colocar aqui No chat Para vocês A gente Já consegue Fazer a solicitação Antigamente A gente tinha que ir lá No setor específico Lá no Ministério Do Trabalho Juntar toda A documentação Fazer O documentinho O livrinho Físico Eu ainda Tive Tive muito Isso Mas agora Não Hoje Toda solicitação Eu deixei aí O site A gente consegue Fazer direto Pelo site Do governo Então ali Tem todos Os requisitos Todos os documentos Que a gente Precisa Documentos De identidade CPF Tudo E fica ali Registrado Eletronicamente Hoje Através de aplicativo A sua Vida profissional Maravilhoso E os direitos Doutor? Olha Hoje O direito Do trabalho É realmente Assim Igual o direito Do consumidor Vamos dizer assim A gente precisa Saber Para viver É um direito Social Muitas vezes E cada vez Mais com o passar Dos anos As negociações Entre Empregado E empregador Eles estão Tendo ainda Mais validade Inclusive Em comparação Com o que está Escrito na legislação Então Você saber A sua jornada De trabalho Qual que é a sua Jornada de trabalho Efetiva Quanto que É a sua Remuneração Se você pode Ou não ter Uma remuneração Inferior ao salário Mínimo Se você pode Trabalhar Em determinados Dias Como que Você Trabalharia Por exemplo Mais de duas Horas por dia Além da sua Jornada Regular de oito Horas Isso é Possível Você poderia Pela CLT Ter essa Aplicabilidade De até duas Horas Diárias Extras E esse é um Limite Da sua Saúde E justamente Você saber Dos seus direitos Do trabalho Inclusive Ratifica E te deixa De uma forma Mais saudável Nesse sentido Você sabe Seus limites Você pode No momento Que a gente Está vivendo Por exemplo De pandemia De insegurança Saber Informar Negociar Com seu patrão Saber De fato São os seus direitos Hoje a gente Dispenso Você não pode Ter E aí Não pode ter Nenhum tipo De prestação Ele pode Estar se beneficiando De forma Indevida Você sabendo Da sua jornada De quando Você tem Direito Seu 13º FGTS Todos os direitos Básicos E essenciais Que depois De 10 dias Da sua rescisão De contrato De trabalho Você tem Direito Ao pagamento Das verbas Recisórias Que tem Que ser No prazo De 10 dias Isso É de suma Importância Para caso Você se sinta Lesado E procurar Justiça Do trabalho E aí Muitas vezes Justamente Pela natureza Social Da justiça Do trabalho Você não Precisa Está Acompanhado De um advogado Você Através Do setor Específico Dentro Dos tribunais Regionais Do trabalho Dentro da justiça Do trabalho Você chega lá Tem Profissionais Qualificados Que você Informa O que aconteceu Durante a vigência Do seu contrato Você informa O que deixou De receber Quando você tem Esse conhecimento Dos seus direitos E É ajuizado Uma reclamação Trabalhista É feita Atermação E A ação Contra aquele Seu empregador Vai ser ajuizada Vai ser marcada Uma audiência E você comparece Lá junto Ao juiz Para poder discutir E ter Uma Fazer as provas Todas necessárias Sobre o que você Está pedindo Muitas vezes E é uma relação Por diversas vezes De forma Injusta Porque A reclamada Provavelmente Vai estar Com um advogado Também O que o juiz Faz Ele Convoca Um advogado Que está ali Presente É o advogado Dativo Para poder Te defender E o estado Faz esse pagamento Depois Entendeu Então com a Atermação Você consegue Ajuizar Justamente pela Justiça do trabalho Uma justiça social Você ajuiza A ação E tem todo O amparo Da justiça E todo o amparo Do estado Então a gente Ir atrás De informação Nos sites Dos tribunais Tem revistas Especializadas Nos sites Sites especializados Como o Conju Como o próprio Migalhas Tem informações De tudo Que está acontecendo No dia a dia Do direito Do trabalho É de suma importância A gente se manter 100% atualizado E faculdades De direitos Também Existem setores Específicos Para atender O público Como se fosse Um estágio Mesmo E eles vão Auxiliam vocês Auxiliam todo mundo Para poder Ajuizar possíveis Ações trabalhistas Ou tirar Simplesmente dúvidas Olha Eu fiz aqui Fiz 36 horas Extras Nesse mês Mas meu empregador Só pagou 20 Eu tenho direito A essas 16 Eu posso ir lá Falar com o meu gestor Pode Deve Entendeu Então você saber Dos seus direitos De suma importância Realmente Para você Não ser lesado E não Ultrapassar Os limites Inclusive Da sua saúde Porque Isso pode Afetar A sua saúde Ter doença Do trabalho Ter acidente Do trabalho Se você está Numa jornada Muito excessiva Tem que ter Um cuidado E aí é onde Você consegue Negociar Com o seu empregador Você consegue Negociar Com o seu gestor Para que as coisas Voltem à normalidade Com o conhecimento E com As normas Legais Do direito Do trabalho Maravilhoso Maravilhoso Doutor Maravilhoso Muito obrigada Muito obrigada Por compartilhar A tua história Também Que eu não conhecia Eu fiquei muito feliz Eu falo que A gente acaba Dentro do escritório Acho que você Quando a gente começa A escutar A história Dos nossos colaboradores A ver o quão Elas se parecem Com a história Do gestor O quanto elas se parecem Se assemelham A história do Nelson E eu fico muito feliz Porque eu vejo Um escritório De oportunidades Mesmo De oportunidades Para a gente pegar Agarrar e falar Assim Não, essa oportunidade É minha Eu vou fazer a diferença Parabéns Parabéns Por toda a tua trajetória E eu vou falar aqui Para finalizar Com o doutor Voltair Professor De despertar Da organização Despertar Eu fico muito feliz Tudo bem Meu querido Tudo ótimo Obrigado pela oportunidade Tudo bem Me conta um pouco Como é Eu sei que a gente Já está com o tempinho Reduzido Mas como que é Esse dia a dia Na vida dos jovens E eu falo assim Primeiro que Eu sou fã de professores Professores Você doa Você escolheu Compartilhar conhecimento Com os outros Você escolheu Se doar E a gente está aí Com uma juventude Que está tendo Muito acesso A informação Só que ao mesmo tempo Que isso é maravilhoso Às vezes Isso dá uma acomodada Também Como Que você percebe E desperta Ainda mais Esse empenho Nos jovens Então Quais incentivos Você oferece Para esses jovens Como que a gente Trabalha com isso Em sala de aula Sim E uma coisa interessante É que eu não Escolhi de primeira Ser educador Não escolhi de primeira Trabalhar como professora Fui para uma outra Área de tecnologia E depois eu escolhi Ir para a área De desenvolvimento De pessoas De educação Que já é um ponto interessante A profissão Que os jovens Escolhem agora Não é para sempre Não precisa ser Para sempre Você pode mudar De caminho No decorrer Mas aproveitando Aqui que eu comecei Minha fala Vou pedir Estou vendo Vários rostinhos Bonitos aqui Se alonga um pouquinho Aí a galera Se mexe um pouquinho Isso daí Pisca um pouquinho O olho Que a gente vai ficando Com o olho seco Aqui Isso Olha o Nelon Está se mexendo Muito bom A gente estuda bastante Fica bastante tempo No computador Nos livros A gente precisa ter Essas técnicas Para conseguir Manter o corpo saudável Muito bem Eu gosto muito De trabalhar com jovens Atualmente trabalho Com jovens De 15 a 18 anos Porque eles são Sedentes por conhecimento Então eles querem ouvir O que a gente tem a dizer Se a gente conseguir Envolvê-los Com as informações Sobre o seu futuro Instigá-los Falar como o seu futuro Pode ser bacana Que esse futuro Depende muito de você Então esses jovens Começam a prestar Mais atenção na gente E aí a gente consegue Se aproximar mais E aí sim ajudar Eu acho isso que é legal A gente não aprende Nada com quem A gente não gosta Então a gente O professor A professora Se aproxima um pouco Do aluno O aluno também Aceita se aproximar Um pouco mais Estabelecer Um relacionamento Amigável Uma parceria E aí sim Dá para construir Muitas coisas juntos Eu separei Alguns pontos Aqui Com as perguntas Que vocês mandaram Alguns pontos Que eu queria falar Com os jovens Sobre carreira Sobre profissão Sobre carreira E fiquem à vontade Para perguntar Alguma coisa aí Às vezes eu preparei Aqui alguns assuntos Mas se a gente Falar de uma dúvida De uma pessoa Isso pode ser Até muito mais produtivo Do que os assuntos Que eu preparei Primeiro ponto Sobre o papel Do trabalho O que a gente entende Como trabalho Como esse jovem Pode ver Esse mundo do trabalho Alguns tem medo De entrar No mercado de trabalho Alguns não querem A renda Não sabem Como é que é Então algumas Informações interessantes Primeiro O lado financeiro Então todos nós Temos objetivos financeiros A gente trabalha Para atender Nossas necessidades básicas Para ter Algum conforto Que você Aí cada um Com seus objetivos O nível de conforto Onde você quer chegar As suas conquistas Então esse ponto financeiro É muito importante Em segundo Eu coloquei aqui A vocação Que conversa um pouco Com o que o Neilon falou De propósito De objetivos Então descobriu O que você gosta de fazer O que você tem Certa facilidade natural Para fazer Já pensou nisso? Então tem muitas coisas Que você já veio Entre aspas De fábrica Então você pode Usar essas forças Tem um livro Chamado Descubra os seus pontos fortes Que é muito legal Então você já vem Com certas Certas facilidades Certas habilidades Que você pode usar Também no mundo do trabalho Um outro aspecto Muito importante Que eu levanto Sobre o mundo do trabalho É o aspecto social Então nós somos seres sociais Precisamos conviver Uns com os outros E o trabalho Proporciona isso Para a gente A gente conhece Tanta gente legal No trabalho Pessoas novas Amigos Colegas Pessoas que você leva Para a vida inteira Tem gente que arruma Casamento na empresa Acontece Um lugar social A gente vai aprender Com as pessoas Vai se relacionar muito E isso é muito bom Para o nosso crescimento A gente aprende Com as outras pessoas Se você pensar Até quando A gente Lê um livro Estou lendo um livro Estou estudando Você está aprendendo Com alguém Alguém Preparou aquilo Para você Alguém Separou palavras Textos Vídeos Alguma coisa Para te passar E isso tem Muito valor Um outro ponto Aqui O reconhecimento Quando você trabalha Você recebe O reconhecimento Ou deveria receber Tem N tipos De empresas Mas em geral É muito bom Você trabalhar E ter o seu reconhecimento Ser reconhecido Ser reconhecida Pelo que você é bom Pelos seus resultados Isso motiva a gente A evoluir E se trocar de lugar De falar assim Ok Eu quero ser reconhecido E que tal reconhecer As pessoas também Tem uma frase Que eu gosto muito Que é assim Até para aqueles Que querem ser gestores Pretendem ser gestores Que é assim Flagre alguém Pegue alguém Fazendo alguma coisa Certo Olha que frase Diferente Interessante Porque tem muito isso Tem que pegar O que a pessoa Está fazendo errado Para melhorar Ok A gente precisa Acompanhar as pessoas No seu trabalho Mas e se você Pegasse o que ela Está fazendo certo E evidenciasse isso Olha que bacana Que seria Então O reconhecimento A você Mas também O reconhecimento Que você pode Exercer para outras pessoas Pode realizar A outras pessoas E outro ponto Galera Às vezes a gente fala Que tem muitas histórias Bonitas Muitas histórias legais E alguns jovens Acham que tudo é fácil Não é Os palestrantes aqui Falaram Poxa Foi difícil Não foi fácil Então O que eu quero dizer É Não existe trabalho Perfeito Vai ter a parte boa Mesmo se você Achar a sua vocação Vamos dizer A maioria dos dias Vão ser bons Vão ser legais Mas todo trabalho Tem uma parte Mais desafiadora Que você vai precisar Respirar fundo Vai precisar Repor suas energias Para continuar Um outro ponto Que foi me pedido Para esse encontro Aqui Foi a questão Da educação Versus O mundo do trabalho Que eu sou Um fã Dos estudos Os outros palestrantes Também estudaram muito Pós-graduações Quanta coisa legal Que eles estudaram Então assim Os estudos Pessoal É que vão construir A sua carreira Então se você pensar Tem muitos jovens Com que eu trabalho Hoje Já trabalhei em faculdades Dei aula em faculdades Em outros lugares Que ficam assim Pulando De trabalhos Em trabalhos Mais simples Só para sobreviver E isso Infelizmente É A maioria Da população Brasileira Está Nesse grupo Que trabalha Para sobreviver A gente tem que Quebrar um pouco isso A gente consegue Construir uma carreira E para construir Uma carreira A forma mais segura Vamos dizer Mais sólida É por meio Dos estudos Então quando a gente Consegue estudar A gente vai Está descobrindo A nossa vocação Você não precisa agora Saber tudo Que você vai estudar Tudo que você vai trabalhar Com 17 anos Com 18 anos Não precisa Mas você precisa Com autoconhecimento Que o Neilão falou A gente precisa Se conhecendo Tomando essas decisões E buscando Cada vez mais Essa vocação E os estudos Acompanham Decidi estudar isso Decidi estudar aquilo Eu mudei de rumo Comecei na área De tecnologia Me formei em tecnologia Trabalhei um bom tempo Nessa área Depois decidi mudar Para a área de pessoas Falei Olha Não é só com pessoas Fiz a análise Que o Neilão falou Não com todos Esses detalhes Mas anotei aqui A minha meta Era trabalhar Com tecnologia E pessoas Eu quero juntar As duas coisas E a partir daí Eu venho buscando Posições nesse sentido A minha trajetória Vem acontecendo nisso Quando eu Especifiquei Esse objetivo Ilustrando um pouco O que o Neilão Falou também Fazer uma provocação Para vocês Uma pergunta Quando você vai montar Um quebra-cabeças Aquele quebra-cabeça O jogo que você tem Em casa Ou na escola Está lá Cem peças Mil peças De um quebra-cabeça O que você precisa fazer Qual é o primeiro passo Para você começar A montar Esse quebra-cabeça Vamos lá Alguém responde Para mim Qual é o primeiro passo Para começar A montar Um quebra-cabeça Saber qual é a imagem Para poder Encaixar as peças Corretamente Exatamente Arthur Olha que legal Tem pessoas Que começariam Tem que começar Pelas beiradas Tem que fazer Não sei o que Com certeza Tem outras estratégias Mas se você não tiver A imagem Final O objetivo Final Você não sabe começar Você vai ficar Meio perdido Então qual que é A imagem da sua carreira Da sua vida pessoal Que imagem é essa É esse o objetivo O propósito Que o Neilão falou A meta Você precisa ter isso Bem desenhado Aí sim Você vai saber Qual pecinha pegar Por qual pecinha Você vai começar Esse trabalho E aí vem Cursos profissionalizantes Que eu separei aqui Para falar para vocês Que te ajudam A entrar no mercado De trabalho Que é o que eu trabalho Hoje na Despertar É a Associação Comunitária Despertar Que existe há 26 anos Que já mudou A vida de muitos jovens E continua mudando Continua se atualizando Mudando os cursos Fazendo de tudo Para impactar mais Essas pessoas Daquela comunidade Aqui da região sul Da cidade de São Paulo A partir do Curso profissionalizante A gente já começa A provocar vocês Jovens Sobre a faculdade Eu sempre faço Um exercício Muito legal No começo Com as turmas Como ensino informática Ali Já uso um Excel Já misturo com matemática Para a gente fazer Umas contas E eu falo para os jovens Assim Vamos fazer uma conta aqui Quanto que está O salário mínimo Aí pega lá no Google Exatamente reais e centavos Muito bem Vamos dizer Você é jovem 17, 18 anos Já está pensando Em morar sozinho A maioria não Na verdade Mas tudo bem Alguns querem morar sozinho Daqui um tempo Você quer morar sozinho Como é que vai ser O seu custo de vida? Vocês já perceberam Para onde vai Essa conversa As coisas são caras Tem toda uma questão De economia De política O custo de vida É alto Então a gente começa A fazer conta E o salário mínimo Começa a ficar pequeno E infelizmente O salário mínimo É o que a maioria Da população brasileira Ganha Então está aí Um outro motivo Para estudar mais Galera Para a gente se especializar Para você escolher O que você quer E se especializar Tem cursos gratuitos Cursos profissionalizantes Tem faculdade gratuita Eu acho que tem que investir Na faculdade pública Sim Se não for no primeiro ano Que a gente conseguir passar Você já pode ir Fazendo o Enem Fazendo vestibulares Bem antes Treinando Está na sua mão Você consegue fazer Depois que você terminar O terceiro ano Do ensino médio Você já pode ter feito Essa prova de vestibular Várias vezes Então você já vai estar Mais forte Mais consciente De como que é Essa prova Então você Não passei lá Quando terminei O ensino médio Vou esperar mais um aninho Vou esperar Um pouco mais Se eu conseguir fazer um curso Se eu conseguir Pedir ajuda de alguém Vale a pena investir Na faculdade pública Faculdade de qualidade Você não tem todo o gasto Quatro, cinco, seis anos De faculdade Gasto não Investimento Estudos A gente está falando De investimento Mas se você puder Ir para a faculdade pública Ótimo Melhor ainda O que mais? E aí o último assunto Que foi proposto aqui Os incentivos que eu dou Tudo mais Eu acho que O meu papel maior Está nessa conscientização Às vezes eu brinco Que é dar um choque No bom sentido Nos jovens Dar uma chacoalhada É conscientizar Desse papel Dessa responsabilidade Quando a gente Puxa a responsabilidade Para nós A gente deixa De culpar os outros Culpar o mundo Culpar a família Fácil não é Ninguém falou Que é fácil Nós vemos aqui Nós já vimos Várias histórias legais De palestrantes Que passaram aqui O Neylon falou De ser um aprendiz O mestre tem que ser um aprendiz Eu sou aluno Aqui desses encontros Estou participando Vi todo mundo Nossa A história do Geraldo Rufino Que história maravilhosa Nós podemos sim Sair de onde a gente está E avançar Então acho que Esse choque Primeiro ponto Que no dia a dia Eu tento dar Nos jovens De falar Está na sua mão Vamos puxar a responsabilidade Mais para você Tem muitos exemplos bons E nós estamos aqui Para ajudar também O que mais? Planejamento de carreira Pessoal Eu sou um planejador nato Eu acho que a gente Para alcançar A gente precisa planejar Então colocar no papel Não precisa ser a ferro e fogo Pode escrever de lápis Qualquer coisa Você apaga Não precisa escrever de caneta Mas você precisa planejar Então você pode buscar Conversar com pessoas Dessa área Que você está pensando Em trabalhar Olha quanta gente legal Já passou por aqui Quero estudar direito Quero estudar pedagogia Qualquer coisa Que você quiser estudar Você pode conversar Com pessoas Tem o LinkedIn Que é uma rede social Maravilhosa Profissional Você pode mandar Mensagem para as pessoas De cunho profissional Falar Olha, queria saber mais Sou um jovem aqui De 16 anos Queria saber um pouco mais Sobre a sua profissão Você pode conversar comigo? Pode ser aqui Pelo chat Do LinkedIn Vamos dividir esse tempo Que está entre Facebook Que é bom também Facebook, Instagram, YouTube E outras redes legais Vamos colocar o LinkedIn Nesse meio aí Que é uma rede profissional Vamos criar ali O seu currículo online Vamos começar a conversar Com pessoas que estão ali Pensando em trabalho Onde o objetivo é trabalho E se você quiser Mudar de carreira Essa é a mensagem também Você pode Então tente agora E se precisar Mudar de carreira Ao longo desse caminho Faça Eu fiz isso Eu já fiz isso uma vez Assumi um desafio novo agora Na Despertar Eu sou novo Entrei agora em janeiro Estou trabalhando com esses jovens Eu já trabalhei Com outros públicos Mas pra mim É um desafio novo Estou aprendendo Muito, muito, muito Também Então Se o mestre É sempre um aprendiz Eu já me considero Nessa fase aí Um bom professor Ele precisa ser um bom aprendiz Precisa querer aprender sempre Última, última dica Que o tempo já passou Galera Administração da grana Pra você ter uma boa carreira Você precisa administrar bem a sua grana Até pra que você possa investir Bem Nos seus estudos Investir no que você gosta Que você possa ter O nível de conforto Que você deseja Cada um tem o seu nível de conforto Tem pessoas que ganham X O valor X E tem pessoas que ganham 2X 3X 5 vezes mais E os dois falam Que acham que ganham pouco Já perceberam isso? Duas pessoas conversando Às vezes Ninguém fala O valor do salário As pessoas ganham diferente Mas todo mundo fala Que está sem dinheiro Tem salário Tem trabalhos Que pagam pouco? Tem Mas a sua administração Do dinheiro Também fará a diferença Então coloca na sua lista De estudos Isso também Que isso vai fazer você Alavancar Seus estudos A sua vida Pensar de forma diferente E como um todo Quando você estuda Você evolui Em diversas áreas Deixa eu ver Se alguém fez alguma pergunta Aqui Se falou alguma coisa E de primeira Minha mensagem é essa Anny Não sei se você tem mais Alguma coisa Pra me perguntar Eu acho maravilhoso Porque eu adoro Esse passo a passo Sabe? Eu tô com uma criança Aqui de fundo Chorando um pouquinho Eu tô discretamente Tentando segurar A onda aqui Mas isso também É um pouquinho Da minha resiliência Dos meus Contratempos Gente Peraí rapidinho Desafios Equilibrar a vida Pessoal E vida pessoal Bom Mas o que eu tenho O que eu gosto De trazer Esse passo a passo Foi porque Passo a passo Me ajudaram muito E constantemente Eu tô colocando Em prática Então Uma das coisas Que eu acho Muito rico É que quando você Traz esse planejamento Você traz Um planejamento Você traz Uma visão de planejamento Por inteiro Então Sonhe Sonhe e idealize Sonhe e idealize Então eu acho Sonhar De sonhar E comece a materializar Isso Quais são Seus sonhos Quais são Suas metas E como a gente Vai fazer Bom Pra encerrar Uma palavrinha Pra deixar Pra esses jovens Hoje Neilon A Giovana Primeiro Giovana Giovana Eu acho Que saiu Porque ela tinha Que amamentar O bebê Eu acho Que ela já Saiu Neilon Primeiro A palavra Gratidão Gratidão E a segunda É Acredita E vai É isso aí Maravilha Doutor Rodrigo Doutor Rodrigo Ah O doutor Rodrigo Também tinha Uma reunião 4h15 A gente Realmente Trapassou O tempo Então eu fico Aqui também Com a palavra Do professor Baltaí Pra gente Encerrar Finalizar Aqui Quem ainda Não colocou O nome Coloquem O nome E a instituição Pra gente Gerar o certificado Doutor Professor Sim A minha palavra Final Queria falar Pra vocês Assim Nada como Um dia Após o outro Dia Mesmo fazendo Todas as escolhas Teremos dias Difíceis Então nesse dia Difícil Que a gente estiver Cansado Pensando em desistir Nesse dia A gente precisa Aprender A descansar A recarregar Essas energias E não A desistir É isso Maravilhoso 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 Professor Bom Gente Hoje então A gente fica por aqui Desculpa A gente não conseguiu Interagir mais Eu confesso Que eu como mediadora Adoro falar com as pessoas Adoro escutar As pessoas falando A gente ultrapassa Um pouquinho o tempo Então Hoje fica isso Pra vocês A gente está Terminando de montar O INW Conecta Da semana que vem Vai ser o último INW Conecta Depois a gente vai ter Um encontro Que a gente vai convidar Com vocês Com o professor Nathanael Pra falar sobre o livro dele E a gente encerra Por aqui o INW Conecta De hoje Um beijo no coração De vocês Tragam essas lições Pra vida de vocês E pra gente começar A aplicar essa ferramenta Agora no presente A gente vê aí Jovens Com super potencial Que começam cedo Que começam a despertar Pra essa vida cedo E vocês Espero que Peguem essas ferramentas Pra que possam também Ser essas histórias De inspiração Um beijo grande Fiquem com Deus Nos vemos semana que vem Beijo Querido professor Querido doutor Rodrigo Já não tá mais aqui Giovana Neilon Beijo grande Gente Muito, muito obrigada Fiquem com Deus Tchau, tchau